Drongo, fico feliz que tenha acertado o caminho da padaria! Aduide! Obrigado, Mongo! Mas você se perdeu pra voltar pra nossa casa! Mimi! Ai! Uhul! Finalmente! Yum! Yum! Esse doido trombou com a gente, seu cachorro! Ê! Não se preocupem com ele! Hoje ele vai virar janta! Calma, seu cachorro! Não precisa tanto, né? Eu sou um coiote! Não sou um cachorro! A gente perdoa ele, seu coiote! Pode deixar ele ir! Hahaha! Nunca! Persegui ele a vida inteira! Agora vou finalmente assar e mandar pra minha barriguinha! Bicho ruim! Bicho ruim! Ai! Mimi! Olha o que você fez! Ele escapou! Jaca Torta! Essa galinha é mal educada! É o Papa Léguas! É o Papa Léguas! Ele é um chato! Chato porque não quer deixar você jantar ele! É! Então, nós também somos chatos, né, Mongo? Eu chato? Nunca! Mas, Mongo! Ele acha chato quem não quer virar janta! Eu não sou chato! Eu sou legal! Olha como eu não sou chato! Olha como eu não sou chato, Drongo! Credo! Pare! Eu não como porcaria, não! Ei! Mas, seu coiote, não pode comer o passarinho? Tadinho! Tadinho! É! Mimi! Jaca Torta! Que bicho chato! Viu só? Mas não precisa virar janta também, né? É! Mimi! Jaca Torta! Uhul! Não escapamos! Mas veja, seu coiote! Como a gente estava dizendo! Mimi! Ai! Então! Como vocês me diziam! Então! Como a gente dizia! Vamos pegar ele pra jantar! Mimi! Socorro! Tem um monstro me perseguindo! Socorro! Tem um monstro me perseguindo! O Drongo me perseguindo! O Drongo me assustou! O que foi, Tid? O que foi? Olha essas mãos! Um monstro! O Drongo! O Drongo! Ai! Um monstro! São suas mãos, Drongo! O 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 Drongo! Boquinhos! Hihihihihi! Você só tem que cortar as unhas, Drongo Relaxado! O negócio é sério, Tid! E você é preocupada com se embelezar? Não é se embelezar! Essas unhas devem estar cheias de doenças! Imagina quanto tempo juntando sujeira e umidade! Tem doído mesmo, Tid! Viu? Quer perder as unhas? É! Podem cair! Ou pior! Mas dá preguiça, Tid! É! Então fiquem igual monstros! Tchau! Espera, Tid! Você tá certa! Vou cortar as unhas! Não é assim! A gente usa um cortador de unha! Aduide! Olha, Tid! Cortei as unhas! Mas não era pra ficar sem unha, Drongo! Aduide! Jaca Torta! Jaca Torta! Cadê o Mongo e Drongo? Não chegaram ainda! Vão vocês entregar isso já, Keco e Zongo! Corre, Zongo! Tô correndo! Tô correndo! Correndo assim a gente chega logo logo, Zongo! Sim! Chega aonde, Keco? Que confias! Esqueci de perguntar o endereço, Zongo! Hã? Cê tá zongando de mim? Não! Vamos lá rápido perguntar pro chefe! O que estão fazendo aqui? Tem que entregar isso hoje! Ah! Nada não, chefe! Só sentimos saudades! Quê? Não! Esquecemos o endereço! Shhh! Vamos, Zongo, seu preguiçoso! Temos de ir rápido! Ah, é! Vamos, vamos! Ai, ai! Saudades de mim! Que lindo! Corre, Zongo! Temos de chegar rápido! Corro, Keco! O que será que são essas entregas, Keco? Que que fiz? Esqueci a caixa, Zongo! Cê tá de zongaria comigo! Corre, Zongo! Vamos voltar! Corre, Zongo! Mas de novo! A saudade é muito grande, chefe! O Queco esqueceu! Esqueci o quanto senti sua falta, chefe! Ah, que bonitinhos! Eu também sinto falta de vocês! Alguém sente minha falta! Vamos! Rápido, Zongo! Corre, Zongo! Mas quanta pressa, Keco! A gente tem que chegar logo sempre! Isso é bom! Sim, sempre chegando de pressa! Aí, quando a gente chegar de pressa no lugar que está indo, a gente pode voltar de pressa pra direção certa, né? Hã? O quê? O endereço fica pra lá! Que que eu fiz? Corre, Zongo! Tô correndo! Tô correndo! Tô correndo! Mais uma entrega pra vocês, crianças! Oh, não! Mais uma entrega! Corre, Zongo! Corre, Zongo! Tô correndo! Tô correndo! Ai! O que foi, Drongo? O que foi? Ai, Mongo! Tá doendo dentro da minha boca! Deixa eu ver! Aaaaaaah! Credo, Drongo! Tá com dente pode! Dente pode? Ai! É! Não escova os dentes, viu? Mas eu escovei depois que a vovó Fofó ensinou! Mas já era tarde! Ai, 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 ai! Aaaaaah! O que foi isso? Que gritaria é essa? O Drongo! Meu dente dói, Didi! Tadinho! Vai ficar igual a vovó! Jaca Torta! Jaca Torta! Que feio! Eu não, eu não! Não quero ficar assim! Então vão ter que ir no dentista! É! Dentista! É! É sim! O dentista que conserta os dentes da gente! Antes que não tenha conserto, Drongo! Eu tinha medo de dentista! E aí não fui! Aaaaaaah! Não vou! Não vou! Ai! Drongo! O Mongo também precisa ir! Nunca foi, né? Eu? Não! Mas eu não estou com dor de dente! Mas tem que cuidar antes que fique! Igual eu! Eu não vou! Mongo! Drongo! Repressão bem! Eu não gosto de dentista! Tá bom, Mongo! Eu entendo! Eu também não gostava! Não? Mas aí eu vou ficar feio com dente pode! Sim! Igual a vovó! Jaca Torta! Eu venho não! Não! Ai, 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 ai! Faz parar! Ai, ai, ai! Faz parar! Só indo no dentista! Tá bom! Duas horas depois... Hummm! Aduide! A dor parou! Jaca Torta! Doeu! Mas vou continuar bonitão! Uaaaah! Que sono, Drongo! Agora vai poder dormir, Mongo! Chegamos no trabalho! Ha 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 ha! Até que enfim! Fim? Do expediente? Uhul! Vamos embora, Drongo! Aduide! Mongo e Drongo! Chefe! Chefe! Eles já estão brincando! Comigo o chefe não brinca assim! Mongo e Drongo! Tenho uma entrega pra vocês! E é pra já! Trabalho! Ué, Mongo! Na entrevista de emprego, você disse que gostava de trabalho! E você acreditou, chefe! O quê? Digo... Sou muito trabalhador, chefe! Ah! 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 Muito bem, Mongo! Ah! 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 Pegar germes! Comigo o chefe nem grita! Cabelo! Tá errado isso! É, Mongo! É Colby que fala! Não existe cabelo! Ah! Obrigado, Zongo! Então, Colby! Colby! Tira isso já, Drongo! Tirei, chefe! Mongo! Ele do chefe nota! Nem para de falar o nome dele! Vão já entregar isso! O cliente pediu pra ficar limpa e livre de germes! Vocês que se entendam com ele! Ah! Não dá nada! É! Não dá nada! Chegamos, chefe! Então, Mongo e Drongo! Tudo certo! Tudo! Afronta! Afronta! Já rolou de zabeza! Já rolou de zabeza! Mas, Mongo! Fale comigo! Mongo não quer falar com a gente! O que que aconteceu, Zongo? O Mongo está bravo com a gente porque falamos que ele não é bonitão! O Zongo, o que falou? Ele perguntou se ele era o mais bonitão do mundo! Eu falei que acha que é o Juninho e... Onde estão, Mongo e Drongo? O que que o Pernalonga tem que eu não tenho? Hein? Hein? Hã? Orelhas! Não é isso! Por que vocês chamaram ele pra aparecer nesse canal que está ficando famoso e não me chamaram? Eu estou num canal famoso! Que coiço! Que coiço! Que vergonha! Mas ninguém convidou ele! Ele que apareceu de oferecido! E eu? E eu? Acham que eu não tenho sentimentos? Me deixando de fora? Alô, mamãe! Ai, que vergonha! Do que você está falando? Senhor, peru! Patronino! Patronino! Eu sou o famoso patronino! Tá bom! Tá bom! Mas então, agora estou aqui! Vamos aproveitar e me mostrar! Ei, visita! Vamos, Mongo! Fale comigo! Me deixe brilhar nesse episódio! O Mongo não quer falar hoje! Não quer falar? Mas comigo ele fala! Afinal, eu sou eu! O Mongo, às vezes, é teimoso! Ele é orgulhoso! Melhor deixar quieto! Que que é isso! Que que é isso? Mongo vai ter o prazer de falar com o famoso patolino! Vamos, Mongo! Vamos falar da vida! Vamos falar de como eu sou bonitão! E como você não é aí! Oh, não! Jaca Torta! Não precisa falar! Não precisa falar! Volta às aulas! Aduíde! Êêêê! Volta às aulas! Êêê! Que bom que as aulas voltaram! Aduíde! Que coisa boa! Te digo que é bom voltar pra escola! Fico muito feliz que gostam de voltar às aulas! Muito bem! Então vamos começar a aula! Aula não! O quê? Mas como assim? Vocês não estavam felizes de voltar pra escola? Sim! Então vamos começar a aula! Não! Mas, mas, mas o que vocês acham que vieram fazer na escola? Bagunça! O quê? Escola é lugar de aprender! Não é de bagunça! Então viemos pra ver os amigos! Oi, Mongo! Oi, Keco! Tudo bem! É importante ter amizades! Mas tem que estudar! Tchau, professora! Tchau, prof! Tchau, prof! Voltem já aqui! Mais aula a gente não quer, prof! É... Pra carteira, Mongo e Drongo! Agora sim! Querem ficar sem estudo, é... Sim! Olá, professora! Eu vim buscar os meus filhos! Hã? Quem? Ah! São Mongo e Drongo! Mentira! Mentira! Ele quer pegar a gente, prove! Não deixa, prove! Eu sei muito bem, Mongo e Drongo! Eu pego vocês! Você não terminou os estudos, né, seu caçador? Eu não! Não preciso trabalhar honestamente! Viram, crianças? Estudar evita que vocês entrem em caminhos ruins! Oi, prof! Oi, chefe! O chefe não terminou os estudos também, né, chefe? Não! Eu tinha que trabalhar desde pequeno! Pedir esmola também! Não tive tempo! Mas agora eu trabalho com as crianças o dia inteiro e dependo delas pra poder pagar minha comida, sabia? Se não estudar, tem que trabalhar com criança igual a gente! Gente! Vamos estudar! Vamos estudar! 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 E é só segunda-feira! Hoje vamos saber o que aconteceria se Mongo e Drongo bebês fossem para a creche de Five Nights at Freddy's Security Bridge! Tongo! Onde a gente tá? Não sei, Mongo! Eu fui na cozinha pegar a mamadeira e me perdi! Jaca Torta! Acho que aqui a gente sai na cozinha! Jaca Torta! Ai! Quieto, Dongo! De novo! Olha só! Visitas! Aduide! Ele mergulhou, Mongo! Mergulho! Eu não sei nadar! Eu não sei nadar, Mongo! Vocês estão acordados a essa hora! Ufa, Mongo! Ele salvou a gente de se afogar! Ah, mas eu ia pescar depois! Vamos brincar! Assim a noite passa rápido e o perigo também! Ai! 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 Uhul! 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 Cache! A gente que é Kid a dar é creche! Eu não sou Kid, Dongo! Não! É Baby! O quê? Já tá tonta a vocês! Ai! Olha a bagunça que fizeram! Limpeza! Limpeza! Vamos nos brinquedos, Mango! Limpeza! Limpeza! Uhul! Vem cá! Aduide! Festa! Por que você sempre fala festa, Dongo? Eu nunca tive festa! Só via meus amiguinhos tendo e eu não podia ir! Nossa! Que pai ruim que você teve, Dongo! Êêêê! Êêêê! Festa! Ué! Que perigo, Mango! Eletricidade por dentro do parquinho! Perigo para as crianças! Vão desligar! O que fizeram? Era pra deixarem as luzes acesas! Oh, não! Criança mal comportada tem que ser encontrada! Criança mal comportada tem que ser punida! Aêêê! Aduide! Festa! Aêê! Peguei e mata! Isso sim, Dongo! Aêê! Peguei vocês! Digam boa noite e tchau! Pra vida! Ahahahahaha! Não! A noite vai virar dia! Socorro! Socorro! E... Festa! Festa! Jaca Torta! O que será que foi essa campainha? Trabalho! Trabalho! Se for visita, a gente tem que comprar pão velho, Mongo! Uhul! Chegou! Aduide! Nois! Aêê! Aduide! O meu é bonitão! O meu é Tongo! Uhul! Eu sou bonitão agora! Olha, Mongo! Êêê! O meu é Tongo! O meu é Tongo! Estragou o Mongo! Oh, não! Jaca Torta! Mongo! É um brinquedo! Não é o Drongo de verdade que aguenta esse peso todo! O que quer dizer com esse peso todo? Aduide! Vou buscar cola! Pra comer? É! Drongo! Faz mal! Lembra! Zonga, zonguei, zongô! Correndo do chefe eu vou! Com a encomenda imensa! É! A coisa é densa! O que? Drongo! Drongo! O que aconteceu contigo, meu amigo? O que é o zongo? Ei! Você está me colocando no seu sovaco! Quer me matar, é? Ah, Duide! Pedorzinho de amor, Mongo! Drongo! Eu sabia que o Mongo era muito gordo! Tadinho! Ei! Isso aqui não é gordo! Já tá tonta, vocês! Ué! Clones? Clonaram Mongo e Drongo! Drongo! Não, né, zongo! Ninguém me clona! É tudo Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! São brinquedos, zongo! Bonequinho da gente! E o Mongo já quebrou o dele! É que você pegou o mais bonitão primeiro! Eu não quero esse daí que tem cara de trongo! Bonequinhos do Mongo e Drongo! Colou! Eu queria bonequinho também! Mas tem meu último dinheiro pro mendigo comprar pão! Se fosse pão velho, era mais barato! Oh! Tchau, zongo! Não tem pão velho! Eu gostava do meu boneco! O meu tinha muita cara de tongo! Bom dia, bom dia! Drongo! Estou com preguiça de ir pra aula hoje! Todo dia, né, Mongo? Acho que não vou hoje! Não pode faltar, Mongo! É feio! Tá, tá, tá! Drongo! É que hoje é... Sábado! Ahê! Mas ontem era quarta! E aonde vamos, Mongo? Vamos na lojinha comprar polenta que acabou! Polenta! Chegamos, Drongo! Fechado! Jaca torta! Mas são as preguiças véia mesmo! Ué! Já sei, Drongo! Vamos no cinema! De dia! Olha que dia lindo, Drongo! É verdade, Mongo! Ainda bem que estamos aproveitando o dia! E não estamos trancados naquela jaca torta de escola! Porque é sábado, né? Sim, sim! Hoje é sábado! Fechado! Jaca Torta! Está fechado também, Drongo! Só tem preguiçoso nessa cidade! Tudo seu parente, então! Drongo! Tá quase na hora do trabalho! Vamos, Mongo! Ué! A gente vem almoçar aqui antes de trabalhar as vezes! Porque está fechado! Porque hoje é sábado, Mongo! Só que não! Hã? O quê? Nada, nada! Vamos indo que está na hora do trabalho! Ué, Drongo! Por que a lojinha está fechada? Ué, Drongo! Por que a lojinha está fechada? Milagre! Chegamos adiantados hoje, chefe! Mas... Mongo e Drongo! Hoje é feriado! Vocês estão de folga! O quê? Eu achei que estava aproveitando o dia sem escola! Vai entender! E não faltem aula, crianças! É muito feio! Uhul! Uhul! Vamos jogar dominó! Uhul! Mas... Vamos jogar em quem, coitado? Chegamos! Vamos jogar dominó! Vamos! Mas... Mas... Em quem? Como joga isso? Assim! Ei! Não assim, Zongo! Primeiro a gente bota as peças no chão! E aí, cada um pega sete peças e não mostra pra ninguém! Uau! Peguei as minhas! Ninguém pode saber o que eu tenho! Agora, as peças que sobrarem vão fazer um montinho pra gente pegar caso precise! Mas não sobrou nenhuma, Gegé! A gente pegou tudo! Aê! Estamos em quatro! Foi tudo! Yeah! Mango! Não pode espiar as peças do Drongo! Boa! Já pro chão! Sem roubar! Jaca Torta! Agora eu começo! Eu boto uma peça no chão e o próximo, se tiver uma imagem igual, coloca a peça grudada! Agora é sua vez, Zongo! Você tem uma peça que tenha um desses? Tenho! Mas não vou mostrar minhas peças! Ninguém pode ver! Zongo! A peça que combinar tem que botar no chão sim! E por que Mongo e Drongo não mostram? Só eu! Isso não tá me cheirando bem! Tô desconfiado! É que não chegou a vez deles! Só mostro se eles mostrarem também! Ninguém me engana! Tá! 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 Drongo! Sua vez! Depois o Mongo e depois o Zongo! Tá! O quê? O Drongo entendeu alguma coisa! Aleluia, irmãos! Sua vez! Sua vez, Mongo! Sua vez, Mongo! Uau! O Mongo entendeu também! Aleluia, irmãos! Aleluia! Ei! Agora é sua vez, Zongo! Não posso mostrar as peças! Sinto muito! Zongo! Tá bom! Tá bom! Aleluia, irmãos! Aleluia! Ei! Agora sou eu de novo! Eu! Eu! Eu não tenho nenhuma pra combinar! Então o Zongo agora! Eu tenho! Acabaram as minhas, Gegé! Então o Drongo ganhou! Jaca Torta! Volgaria, viu? Eu sempre perco! Não tem problema! Vamos jogar de novo! Zongo! 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 Sua vez! Não! Ninguém pode ver as minhas peças! Zongo! 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 Sabe o que eu queria, Drongo? O quê? Eu queria ser um super-herói! Deve ser legal, Mongo! Ei! Já sei como! Vamos precisar do Super Drongo! Quem? Mongo! Consegui! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Socorro! Ele roubou minha sobremesa! Seus dias de crime acabaram! Conheçam o Super Mongo! Ué! Ele foi embora! Que desrespeito! Podem chamar! O Super Mongo chegou para salvar o dia! Que bom, Mongo! Salve meu dia! Me empresta duzentos reais aí! Sai fora! Quem precisa de ajuda de super-herói aqui? Eu! Eu! Aquele passarei subiu na árvore e não consegue descer! Jaca Torta! Jaca Torta! Trabalho! Tô aqui! Essa peste! Obrigada, Super Mongo! O que vai fazer com ela? O que vai fazer com ela? O que vai fazer com ela? Vou soltar! Passarinha não pode ficar preso! Não acha? Jaca Torta! Super Mongo, me ajuda a entregar uma encomenda! Super Mongo, me ajuda a ser bonitão! Super Mongo, me ajuda a ficar magro! Super Mongo, me arruma um namorado! Super Mongo, me ajuda a ganhar a reeleição! Chaca Torta! Chega! Não quero mais ser super-herói! Dá muito trabalho! E, mais uma vez, o dia não foi salvo graças ao Super Mongo! Mongo e Drango! Eu te disse que o Mongo e Drango ainda não chegaram, chefe! Queco! Tidi! Vão correndo lá na casa de Mongo e Drango ver o porquê eles ainda não chegaram! Sim, senhor! Seu chefe! Queco é isso? Que sujeira! Mongo e Drango! Socorro, Queco! A gente tá preso dentro de casa! Será o lixo que você jogou, Mongo? Shhh! Não fala, Drongo! Que porquê era, Mongo e Drango? Mongo e Drango! O chuve está preocupado! A gente não conseguia sair! Vocês têm que aprender a se livrar direito dessas porcarias! Mas o Drango é meu amigo! Não essa! Olha, Mongo, aquela sua meia fedida que você adora! Eita! Minha meinha querida! Esses não! Esses não! Os restos de comida são os lixos orgânicos e a gente tem que jogar na lixeira de lixo orgânico, viu? Os plásticos, latinha e o que não é orgânico, a gente joga no lixo reciclável! No lugar que tem cinco lixo reciclável! No lugar que tem cinco lixeiras, o papel a gente joga na lixeira azul, a latinha no lixo amarelo, plástico na lixeira vermelha e na lixeira verde a gente joga tudo que é de vidro! Eita! Cano? Eita! O que a gente encontra o pavoro? Não é essa! Eu sei que faltava! Eu sei que faltava! Isso é uma coisa! Oh! Chefe, o senhor não sabe separar o lixo, viu? Aduide! Eu sou reciclável! Aba! Vamos jogar na casa do Mongo e Trongo hoje! Vamos jogar no jogo da memória! Jaca Torta! Quem será essa hora? Acho que sou eu que fui comprar pão e voltei, Mongo! Chegamos! Tudo bem, Mongo e Trongo! Agora sim! Que que é isso, Gegé? É jogo da memória, Drongo! Aduide! Esse jogo, além de divertido, testa a memória da gente! Eu sou o bom de memória! E você, Drongo? Que que é isso, Gegé? Nem precisa responder! Eu começo! Não! Eu! Tá bom, Drongo! Pode começar! Tá! Jaca Torta! Tá bom, eu começo! É assim! Você vira uma peça! Uau! Agora eu tenho que tentar achar a outra peça! Ah! Não era! Mas agora eu já sei onde estão as peças do chefe e da Charlele! Agora eu! Viro uma! Agora você tem que lembrar onde que viu a outra peça dessas! Eu lembro! Eu lembro! Onde? Onde? Aqui na caixa! Aqui na caixa! Aqui na caixa! Não, Mongo! É aqui! Nas peças! Ah! Agora é o Drongo! O quê? Só é vez de jogar, Drongo! Pra provar que é bom de memória! Gegé! O que que é isso? Ai, ai! Vamos continuar, gente! Vamos provar que somos bons de memória! Aaaaaah! O que que é isso, Gegé? Ai, ai, ai! A gente aceitou só duas peças até agora! Vamos provar que somos bons de memória! Aaaaaah! 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 Não quero trabalhar hoje! Mongo Preguiça Velha! Atrasados de novo! Chefe! Aaaaaah! Eu não aguento mais! Todo dia isso! Poderiam pelo menos um, um dia chegar no horário, né? Eu também não aguento mais! Tô muito cansado! O quê? Cansado do quê? Nada, não! Tá! Então, vai fazer essa entrega! Tá bom! Drongo, tenho uma ideia! O que acha de não trabalharmos hoje? Aduide! Hoje vamos passear! Não, Drongo! Vamos na lojinha de um e noventa e nove! O que vamos comprar hoje, Mongo? Comida pro defuntinho? Ele anda tão magrinho, tadinho! Vamos comprar algo pra nos substituir no trabalho hoje, Drongo! Aduide! Mas o que isso quer dizer, Mongo? Que outros vão estar no nosso lugar! E que o chefe não vai saber que não estamos trabalhando! Já encontrou o que queria, Mongo? Achei! Encontrei, Drongo! Robô faz tudo! Isso vai resolver! Dura apenas uma hora! Aduide! Anima tongos! Vamos deixar esse robô aqui, Drongo! Eles fizeram igual a gente! Aduide! Folga! O bom que dá pra saber como que o robô está indo! Já fiz todas as entregas, chefe! Teria algo mais para eu fazer hoje? Uau! Nossa! Hoje Mongo e Drongo estão trabalhando muito bem! Uau! Não! Parou de funcionar, Drongo! Precisamos ir lá ver o que aconteceu! Mas a gente não tava de folga, Mongo! Estava, Drongo! Mas agora nosso trabalho está em perigo! Vamos ajudar ele! Coitado! Vamos, Drongo! Vamos para o trabalho! Mongo e Drongo! Vocês estão bem? Falem comigo, Mongo e Drongo! Acordem, Mongo e Drongo! Acordem! Eu dou um dia de folga pra vocês voltarem! Não! Digo, uma semana! Acordem! O quê? Dois mongos e Drongos! Pois é, chefe! Chefe! Estamos correndo perigo! Mongo e Drongo! Não, não é isso, Drongo! Mas o que você estava falando de uma folga, chefe? Algo sobre uma semana? O que vocês estão aprontando, Mongo e Drongo? O Mongo comprou esse robô pra que a gente ficasse sem trabalhar hoje! Drongo! 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 Agora você entende as coisas, né? Mongo e Drongo! Mas como você falou que se voltássemos teríamos uma semana de folga? Então vamos indo, chefe! Tchau! E é só segunda-feira! Ai, ai, ai! É a casa de Mongo e Drongo! Todo ano é uma bagunça fazer as entregas pra eles! Esse ano vou deixar aqui e eles que se virem! Assim é mais seguro! Mongo e Drongo! Visita! Xô! Passa! Não tem pão velho! Mongo e Drongo! Voltem aqui! Vamos comer chocolate juntos! Chocolate, chocolate, chocolate! Eu nem queria entrar! Coelho! Por que o Mongo e Drongo estão sem ovos de Páscoa? Porque são umas pestes! O quê? Ah! Quero dizer! Eu deixei no leste! Mas por que não trouxe pra eles? Eu não queria sofrer hoje! Ahahahahahahaha! O meu tá aqui! Nam-nam! Deixou onde seu coelho? Ah! Está ali do lado do portão! Uhul! Aduide! Ué! Cadê seu coelho? Cueio da Quascoa que trouxe pra mim Nenhum ovo, nenhum ovo, nenhum ovo assim Ué! Mas eu deixei aqui! Ué! Eu comi tudo, Mongo e Drongo! Jaca Torta, não! Vou ficar sem chocolate! Vou ficar sem chocolate! Jaca Torta! Eu preciso ir no banheiro! Ele foi fazer mais chocolate! Bem feito! Eu botei laxante no ovo de Páscoa e agora ele vai aprender a deixar de ser ruim! O que é laxante? Ah! É um remédio pra ir no banheiro fazer o número dois! Fazer cocô! Ah! Bem feito! E como você sabia que o caçador ia roubar os ovos? Ah! Eu não sabia não! O quê? Ups! Volta aqui, seu coelho malvado! Desculpa, Mongo e Drongo! Eu só queria zoar com vocês pelo menos uma vez! Feliz Quascoa, Blubanautas! Turma! Eu estou muito doente! Ah! Então, hoje vocês vão ter outra professora no meu lugar, tá? Mas hoje tinha a prova, professora! Ah, é! Então, a prova de hoje está adiada! Ah! Até outro dia, pessoal! Tchau, prof! Melhoras, prof! Marolas, prof! Será que a professora nova vai gostar de mim? Aham! As pestinhas! Te digo que não gostei dessa professora! Quem fizer barulho, vai direto para a diretoria! Eu disse para não fazer barulho! Vai já para a diretoria! Hã? Agora! Quem pode ir na biblioteca buscar os livros que eu deixei reservados? Para começarmos as tarefas! Eu posso! Eu posso! Obrigado! Você parece um excelente aluno! Ela gostou de mim! Peguem os livros e copiem da página 10 até a página 95! Mas é muita coisa, professora! E se fizerem barulho, vou mandar copiar mais! Tá bom, professora! Vou copiar tudo! Muito bem, Zongo! Já que você é um ótimo aluno, cuide da sala que eu já volto! Ela gosta de mim! Que saudade da professora Kroviskeia! Precisamos trazer ela de volta! Eu gosto muito mais dessa professora! E se a nossa professora ficar doente pra sempre? Silêncio! Ou vou contar tudo para a nova professora! Olá, turma! O médico me atendeu! E já estou melhor! Calma, Zongo! Não precisa se emocionar de alegria! Não é de alegria, não! O quê? O quê? E agora, como eu voltei, vamos fazer a prova, gente! Ai, ai, ai! É por isso que eu fico doente! Acho que vou visitar Mongo e Drongo! Oi, Mongo e Drongo! Vim tomar um café! Oi, Peca-Pau! Visita a essa hora! Cadê meu café, Drongo? Tá na sua casa, ué! Drongo, não pode ser mal educado com visita! Você ia gostar de ir na casa dos outros e ser tratado mal! Não! Por isso não estou na casa dos outros a essa hora! Drongo! Meu café, Mongo e Drongo! Cadê? Drongo, você está azedo porque não comeu! Vai comer alguma coisa! Tá! E meu café, Drongo! Vou querer que frite um ovo também! E tem chocolate? Nossa, que peca-pau folgado! Vou querer uma pizza agora, Mongo e Drongo! O quê? Vou chamar ajuda, Mongo! E a pizza! Depois você vê seu desenho, Mongo! Agora deixa eu assistir! Sou visita! Olha quem eu trouxe pra visitar! Boa ideia, Drongo! Assim ele se assusta e vai embora! Uau! Quem é essa cocota linda? Onde você esteve que eu nunca te vi antes, Teteia? Você chega até a me arrepiar! Pica-pau não tem jeito! Uhul! Deu certo! Ele foi embora, Drongo! Aduide! Não tem pão velho! Xô! Passa! Agora vamos dormir! Algum tempo depois... Oi, Mongo e Drongo! Viemos visitar! Trouxe meus filhos! Jaca Torta, não! Xô! Passa! Xô! Passa! Não tem pão velho! Meu café é Mongo e Drongo! Jaca Torta! Jaca Torta, não tem pão velho! 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 Drongo! Você é o Drongo! Hã? Quê? Viu? Drongo! Parem de bagunça! Entrem que tá cheio de trabalho pra fazer hoje! Mas, chefe! Eu achava errado todo esse tempo! O Mongo é o de baixo e o Drongo é o de cima! Se fosse assim, você seria o Queco, né? Eu sou o Queco! Viu quanto trabalho tem, Mongo e Drongo? Vi! Eu vou fugir! O quê? Eu disse... Eu disse... Vi! É bom assim! Ah! Bom! Ei! O que estou fazendo aqui? Hã? Se você sou eu, quem sou você? Hã? Ah! Prazer em conhecer! Senhor Hã! Eu sou o Queco! Quê? Zongo! Pare de bagunça e venha ajudar! Acho que o Zongo não veio, hein? Zongo! Zongo! Ai, ai! Eu não mereço isso! Meu Deus! Zongo! 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 Vem ajudar! Mas, o Zongo não veio! Você que é o Zongo! Eu sou o Queco! Eu que sou o Queco! Prazer, Queco! Eu sou o Queco! Prazer, Queco! Ei! E eu sou o Mongo! Eu sou o Mongo! Você é a Charlene! Eu não sou o Mongo, não! Ah! Então você é a Dronga! Prazer em conhecer! Eu sou o Queco! Eu também quero brincar! Eu sou o Zongo! Isso são horas de chegar, Zongo! Circo! E é só segunda-feira! Olha eu aqui! Ai! Sai, Xô! Passa! Eu vou levar um de vocês hoje! Oh, não! Não vai, não! É você que imita eles pra te notarem, né? Ninguém me notava antes! Então, se a gente roubar o Drongo, todo mundo vai falar de você! Sério? E tem mais! Como eles vão estar separados, você não precisa imitar os dois! Pode andar normal! Uau! Sério? Muahahaha! Zongo! Já está funcionando! Já estão me notando! Chefe, 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 chefe! Roubaram o Drongo! Levaram ele! O quê? Toma! Entrega isso na barraquinha de suco de cana! Mas, chefe! Ligeiro, Mongo! Estamos com muito trabalho! Enquanto isso, vou ligar pra polícia! Tenho que entregar rápido pra ajudar o Drongo! E aí? 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 Não aguento mais! Que canseira! Mongo! Vim ajudar vocês com as entregas! Porque parece que hoje tem muita coisa! GG! O Drongo foi roubado! Levaram ele! O quê? Eu preciso entregar essa encomenda pra podermos procurar o Drongo! Me ajuda! Vamos! Ai! Um elefante na minha cabeça! Mongo! Já chamei a polícia! E a entrega não fez ainda! Eu estou tentando, chefe! Mas a GG não ajuda! Corre, Mongo! Se não, nossa loja pode fechar se os clientes reclamarem! Aí não vou poder pagar vocês! E como vocês vão comprar comida? É verdade! É verdade! É verdade! Asse, asse! Veja, Mongo! O Zongo resgatou o Drongo! Nosso herói! Drongo! Mas como? O Zongo descobriu que ia notar ele mais se ele me salvasse! Obrigado, Zongo! 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 Chefe! Chefe! O caçador levou o Mongo! Precisamos salvá-lo! Ah não, Drongo! Faça as entregas e... Pronto, chefe! Ah! Nossa! Que bom! Pros negócios! Mas vamos procurar o Mongo, sim! É semana que vem! Chefe! Eu vou reprovar! Jaca Torta! Que choro é esse? É o filho do caçador, Mongo! Ele bate na gente e faz bullying com a gente! Tadinho, Mongo e Drongo! Talvez se vocês ajudarem, ele pare de fazer mal a vocês! É mesmo, Gegé! O que aconteceu, filho do caçador? Meu nome é Medresguelo! Me respeitem! Com esse nome? Mongo! Agora é você quem está fazendo bullying! Como é que respeito fazendo o que os outros fazem de ruim? Yeah! É verdade, Gegé! Medresguelo! Hahaha! Tongo! Hã? Eu não sei as formas geométricas! Assim vou reprovar no presinho! Nederland! Você está no prézinho! Tongo! Moho! Respeite para ser respeitado! Tongo! 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 Aqui, ó! Isso é um triângulo! O Drongo sendo útil! Milagre! Milagre! Isso aqui é um quadrado! Ué! Mas são iguais! Não! Olha bem! Essa tem três lados! Um, dois, três! Uau! Por isso, triângulo! De três! Entendeu? Uau, Gegé! Nunca pensei nisso! Entendi! E o quadrado tem quatro lados! Um, dois, três, quatro! Entendi! Por isso, quadrado! Vem do número quatro! Uau! Uau! E esse é o retângulo! Um, dois, três, quatro! É um quadrado! O quadrado é só quando todos os lados são iguais! Se não, é retângulo! Se não, é retângulo! Uau! Ai, minha cabeça! É muito difícil! Não é tanto assim! Quer ver? É! Os dois têm quatro lados! Os dois têm quatro lados! Não sei! Mas qual tem todos os lados iguais? Esse! Então, esse é o quadrado! Já sei! Nossa! Até que enfim! Pronto! E esse é o círculo! Eu chamo de redondo! A rodinha! Na prova da escola, é círculo! Entendi! Ele é redondo igual por todos os lados! E esse é o ovo! Que tem? Vai na tua cabeça! Drongo! Ele bate na gente! Drongo! Não é assim que resolve! Ovo! Eu sei! Ovo! Eu sei! E hoje veremos Mongo e Drongo em Estambulgais! Jaca Torta, Drongo! Onde você trouxe a gente dessa vez? Comprar pão, ué! Mas aqui não é o caminho da padaria! E foi dada a largada! Corre! Todo mundo quer meu pão, Mongo! O quê? E a princesa está na frente! Mas ela não quer sujar a saia! E agora? Será que vai ser ultrapassada por alguém mais porco? Olha, Mongo! Ele falou de você! Ei! Você que não toma banho todo dia! É nada! É sim! É nada! É sim! Eu tomo banho quase todo mês! E por enquanto, ninguém teve coragem de sujar o bumbum! Será que o jogo acabou por aqui, pessoal? Meu pão! Meu pão! E Mongo e Drongo são os primeiros a enfrentarem essa lama toda! Quem estava esperando os mais porcos já sabia que seriam eles! Ei! A princesa não perde tempo! E se até Mongo e Drongo conseguem, quem não consegue, não é mesmo? Drongo! Eu vou pegar esse narrador, viu? Aduide! Os outros jogadores não perdem tempo e ultrapassam dois tongos no caminho! A princesa se mantém na liderança! Princesa! 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 Quem será os dois tongos que foram ultrapassados? Oh, não! A princesa foi ultrapassada por Elvis! Elvis não morreu ainda, gente! Ops! Retiro o que disse! E mais dois jogadores vão pras cucuias, gente! E te bonto até a menos dois! Mas cadê aqueles dois tongos? Meu pão! Eles querem meu pão! Como pode? Isso é sorte, gente! Não é habilidade, não! Ei! O que aconteceu com esse tronco? Por que ele não está girando? A gente tirou da tomada! Aduide! E o xerife está na dianteira! Mas a princesa recupera e empata! Meu pão! Meu pão! Ah! Estava tão bom antes! Ei! Estou brincando, Mongo e Drongo! Sei! Oh, não! A princesa perde a liderança e o xerife está perto do prêmio, minha gente! Nosso um pão! Como esses dois estabanados ainda estão no jogo? Como se explica isso? Eu vou te pegar, narrador! É pão! É pão! E mais um vai pro chão, gente! Pão! E lado a lado, entram a princesa e Mongo e Drongo! Empate! Empate, minha gente! Não tem pão, véio! Ixi! Não tinha pão, véio! E agora, Blubanauta? Gostou? Yeah! Zongo! O chefe deu tênis de presente pra gente! Mas a gente não sabe amarrar! Eu amarrei o meu na árvore! E... Que bonito que ficou, Drongo! Mas não é assim que amar a sapato, Drongo! Mas ficou bonito! Ficou nada! Só poluindo a árvore! Zongo! Ensina a gente a amarrar calçado! Zongo! E eu? Uau! É, Zongo! Você usa sapato e sabe amarrar! Eu sei amarrar sapato! Sou importante! Tomel! Me ajuda! Não preciso mais imitar Mongo e Drongo! Eu sou importante sozinho! Ensina a gente, Zongo! Tá! É assim, ó! Pronto! Jaca torta! Assim não, Zongo! Não vi nada! Tem que ser passo a passo, Zongo! Um passo... Outro passo! Não assim, Zongo! Ué! Vá se ensina aos poucos! Pra gente aprender! Ah, tá! Primeiro você puxa as duas pontas cruzando assim! Tá! Isso eu consigo! Agora pega a ponta da direita e puxa pra baixo da outra! Uau! Tá! Tá! Tá pronto! Ainda não, Drongo! Com as pontas esticadas, você puxa elas pra dentro! Fazendo o lacinho cruzando as pontas no meio! Tá! Tô caído! Agora segura com o dedo no meio dos lacinhos, enquanto segura os laços afastados! Uau! Tô fazendo! Tô fazendo! Uau! Agora você pega a ponta da esquerda e puxa dobrada pra dentro do lacinho da direita! Uau! Nossa! Tô fazendo! Tá quase! É! Agora é só puxar os lacinhos e apertar bem! Consegui! Olha o que eu achei no lixo, Mongo! Lixo, sai pra lá com isso! Mas é de graça, Mongo! Ah, de graça! Uhul! Oi! Eu sou a Amanda! E eu sou o Uli! Ai! Como a gente veio parar aqui, Drongo! Eu adoro maçã! E você, gosta de maçã? É de graça! Mongo! Cadê o medo de aparecer num lugar estranho de repente? Maçã de graça, Drongo! Eu sou alérgico a maçãs! Mas, Wuli! Você nunca deveria ter medo de tentar algo novo! Mas ele é alérgico! Ele não pode tentar algo novo! Se vai levar ele pro cemitério, Amanda! Mas, nós nem sabemos onde é a loja de maçãs! Você pode mostrar qual dessas construções é a loja de maçãs? Mas tem uma casa, uma loja e um balanço! Qual a dificuldade? É essa! Não é não! Oh, não! É essa aqui, ó! Isso! Está certo! Vamos lá! Ei! Tem que pagar! Já estou passando mal! Acho que vou desmaiar! Vocês conseguem dizer maçã? Ei! A gente está aqui! Para de olhar pra frente! Eu não sei dizer maçã, Mongo! Mas você disse! O quê? Maçã! Muito bem! Acertou! Eu estou aqui, ó! Botando a fita 2 Oi! Nós não temos muito tempo! O que quero que eu faça? Olá, pessoal! Hoje nós vamos comprar carne para a vovó! Mas ela é vegetariana! Vocês podem dizer onde é o açougue? O açougue é aqui! Não! Não é não! É esse, né, Amanda? Olha o preço da carne! Meu Deus! Onde a gente vai parar desse jeito? Ai! Eu não gosto daqui! O que a gente veio comprar? O que a gente veio comprar? Vocês sabem? Pão! Não é pão! É carne! Botando a fita 3 O que ela fez com o Wally, Mongo! Vamos para a casa! Onde está a casa? Ah! Deixa que eu vou direto lá! Agora, bota na porta! A porta! Pronto! Sabia que tinha algo errado! Aaaaaaai! Onde está Amanda? Vocês conseguem dizer? Não está aqui! Não está aqui! Não está aqui! Vamos, Dongo! A festa da Tidia daqui a pouco! Aduide! Festa! Na próxima esquina Você vira a esquerda! Tá! Esquerda, Dongo! Esquerda! Esquerda! Dongo! Eu falei pra ir pra esquerda! Eu não sei o que é esquerda! Agora, Mongo! É de comer! Não! Esquerda tá lá! Vamos! Tá! E agora, Mongo? Agora é pra direita! Tá! Drongo! Direita é pra lá! Vamos que vamos! Eu falei direita de novo, Dongo! Eu falei esquerda dessa vez, Dongo! Ups! Ups! Jaca tolta! Aqui não é direita! Aqui não é direita! É de comer! É de comer! É de comer! Não, não! É bem difícil mesmo! Mas o Sr. Abluba me ensinou quando eu era pequena um jeito bem fácil de saber! Oba! Aduit! É assim, ó! Você mostra três dedos na mão e levanta perto do rosto! Agora, pensem na letra E de esquerda! Qual lado tem a mão que parece mais com a letra E de esquerda? Essa? Não! Então, essa é a mão que está do lado esquerdo! Entenderam? Sim! 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 E a outra é a que está do lado direito! Uau! Aduit! Agora, vamos pra direita que a Tid está esperando! Essa é a esquerda! Então, a direita é pro outro lado! Sim! Agora eu sei! Ei! E eu? Espere, Drongo! O Mongo é muito pesado! Só você aguenta! Ei! Direita! Jaca Torta! Que magrinho! Esconde o pão velho, Mongo! Ele vai querer comer! Crianças! Esse é o esqueleto de um dinossauro! Eles viveram na terra há 65 milhões de anos por aí! Uau! Sim! Eu adoro tudo sobre dinossauros! Eu também! Mas! Como ele apareceu aqui? O fedido quem desenterrou! Eu queria tanto ver um dinossauro vivo! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Já sei! O que é isso, Mongo? Olhem pra lá! Tudo vocês! Olá, Mongo! Onde estamos agora? Super Drongo! Super Drongo! Queremos que você reviva o dinossauro! Super Drongo! Super Drongo! Aqui! Mas como? E cadê o Drongo? O Drongo? Ah! Ah! Ele não está mais aqui não! Me ajudem a levar esse esqueleto pra casa! Lá eu tenho tudo o que eu preciso! Sim! Isso não vai acabar bem! Não seja chato, Super Drongo! Vamos começar! Pró! 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 FEDIDO! Pare com isso! Vai deixar ele bravo! Ei! Eu falei pra deixar ele preso na seca eletrificada que eu montei! Yeah! Ah, Super Drongo! Me deixa! Depois eu que subo, Mongo! Eu que tive ideia! Eu também quero! Depois eu! Não, não e não! Eu que tive ideia! Pessoal, é perigoso! Não tem perigo, Super Drongo! Você está aqui e vai pensar em alguma coisa! Fedido! Pare de roer o rabo do dinossauro! Deixa o fedido, chefe! Tadinho! Me deixa subir! Não! O fedido vai deixar o dinossauro bravo, Mongo! Vai nada! Eu também quero subir, Mongo! Depois que eu cansar! O dinossauro está ficando bravo, Mongo! O Super Drongo dá conta! Estou ficando meio tonto! Mongo! Não seja assim! Deixa os outros subirem também! Não! Então, manda o fedido parar de roer o dinossauro! Deixa o fedido, coitado! Ele ficou bravo! Não se preocupem! O Super Drongo vai ajudar e... Aduíde! Aduíde! Festa! Aaaaah! Aaaaah! Pode ficar com o dinossauro agora, Mongo! Zonga zonguei zongou! Que coisa! Jaca Torta! Jaca Torta! Me tirei daqui! Aduíde! Festa! Jaca Torta, Drongo! De novo nessa bagunça! Aduide! Eu vou embora! Ai! Mango! Ai, Drongo! Acho que machuquei o pé! Vou te levar pro hospital, Mongo! Ai! Jaca Torta! Com um amigo desses quem precisa de inimigo! Ai! Mongo! Eles também querem ir pro hospital e vão chegar antes da gente! Jaca Torta! Querem pegar atestado pra faltar ao trabalho! Esse espreguiça-veia! Corre, Drongo! Corre, Mongo! Corre, Mongo! Ai! Corre, Mongo! Drongo! Calma, Mongo! Eu vou te ajudar! Esse é meu medo! Ah, já começou! Vamos lá! E Mongo e Trongo chegam em primeiro na fase 2 do desafio de Estambulgais, minha gente! Aduide! E Mongo e Trongo são ultrapassados, minha gente! Trongo! Eles vão chegar antes e a gente vai ter que esperar numa fila gigante! Oh, não! A princesa mostra sua agilidade novamente nessa prova! E temos menos dois participantes, galera! E Mongo e Trongo recuperam a posição! Um concorrente saiu voando! E agora? Mongo e Trongo mostram que não são tão tongos quanto parecem! Roda, roda, roda e avisa! Um minuto pro comercial! Opa! Retiro o que disse! Trongo! E essa fase do mapa se mostra bem difícil! Será que vai chegar alguém até o final? Impressionante, minha gente! Como tem gente que pisa nas pessoas para subir na vida! Estamos chegando no fim, Ablobarautas! Que emoção! Que emoção! Que emoção! E é o fim, minha gente! Mongo e Trongo vão perder e esperar na fila para serem atendidos! Não! E Mongo ganhou! Conseguimos, Mongo! Mongo, te ajudei! Drongo! Vou contar hoje a história dos três porquinhos pra você! Aduíde! Era uma vez! Havia na floresta três porquinhos! Mongo! Eu não sou porquinho! É sim! Você não gosta de tomar banho? Conta direito, Mongo! Tá bom! Tá bom! Então os três porquinhos... Drongo! Esse chapeuzinho vermelho é de outra história! Vai tirar! Tá bom! Um dos porquinhos era um preguiça-veia e fez a casa dele de palha! Mas tinha um lobo mau muito comilão na floresta! Abre a porta, mariquinha! Eu não abro, não! E meu nome não é, mariquinha! Então eu vou assoprar! Eu vou bufar! Eu vou derrubar a sua casa! Nem tenho medo! Jaca torta! O segundo porquinho era menos preguiça-veia e fez uma casa de madeira! Não tem pão, véio! Nossa! Que mal educado ele, Mongo! Igual alguém, né? Não tem pão, véio! Abre a porta, mariquinha! Eu não abro, não! Então eu vou assoprar! Eu vou bufar! E vou derrubar a sua casa! O lobo falou isso e então o porco peidou lá dentro! Ei! Socorro! Sopra logo, seu lobo, pra sair esse fedor! O terceiro porquinho era mais trabalhador e construiu uma casa de tijolos! Oi, irmãos! Ei! Essas coisas feias aí eu não conheço! Ai! Abre a porta, mariquinha! Eu não abro, não! Então eu vou assoprar! E vou bufar! E vou derrubar a sua casa! Não, não! Pode soprar! Pode soprar! Essa não cai! Ué! E o lobo não conseguiu derrubar a casa e foi embora! Ei! Eu não desisti, não! Agora o lobo desistiu! Não e não! Então o lobo precisou trocar a fralda e foi embora! E tudo acabou bem! Acabou bem nada! Esses dois aí vão ter que pagar aluguel pra morar aqui em casa! Eu não! Nem eu! Corre, tronco! Corro, Mongo! Ei! Voltem aqui! Nós vamos morar na casa de vocês! É! Iki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! Oh, não! Eu te pego, Drongo! Foi sem querer que eu te joguei no vaso sanitário, Mongo! Iki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! Hein! Ah, hum… Ei! Nunca fui um tão humilhada! Olha Mongo! É chapeuzinho vermelho! Hehehehe! Mas o chapéu dela não é vermelho, Drongo! E sai de cima de mim! Então é os três barquinhos! O quê? Nunca fui tão humilhada! Drongo, respeita a veia! Quê? Desculpa o Drongo, dona veia! É feio chamar os outros de veia! Sabia? Ah, é? Então desculpa, dona... Dona Três Porquinhos! O quê? Eu tenho um nome, sabiam? Um nome muito bonito, por sinal! Uau! E como é, dona Três Porquinhos? Me chamo... Ezei Feralda! Nossa! Nossa! Que nome bonito! Credo! Mas pode me chamar de... Bruxa! Aê! Ela vai transformar a gente em Príncipe Mango! Foge! Ei! Não é assim que funciona! Ei! Eu que vou em cima, Drongo! Eu vou transformar vocês em sapos! Isso sim! Aduide! Aduide! Sapos! Eu quero ser príncipe! Príncipe não! Quero ser sapo igual a ela! O quê? Nunca fui tão humilhada! Oh, não! Beije os sapos para quebrar o feitiço! Ah! Se eu beijá-los, eles devem se transformar em príncipes! Aduide! Uhuuu! Socorro! Os sapos eram mais bonitos! Ei! Quixi 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 quixi! Ei! 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 Drongo! Tá na hora de dormir! A gente tem aula amanhecido! Oh, não! Mas eu quero brincar, Mango! Ei! Vai dormir, Drongo! Ei! 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 Drongo! A gente tem que ir pra escola! A prof falou que é feio faltar aula! E eu sou bonitão! Então não posso faltar! Tô com sono, Mongo! Claro, né? Foi dormir tardão! Eu tava sem sono! Deitasse que o sono vinha, ué! Drongo! Agora tá aí igual zumbi! Viu que dá não dormir? Drongo! Ainda bem que essa entrega é pertinho, né Drongo? Jaca Torta! Êêêê! Êêêê! Drongo! Drongo! Vai dormir, Drongo! Drongo! Eu não aproveitei nada o dia de hoje, Mongo! Me deixa! Mas não aproveitou porque ficou com sono o dia todo! Lá, 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 lá! Êêêê! 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 Jaca Torta! Que vida é essa, Drongo? Êêêê! Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! Drongo! Me deixa, Mongo! Tô sem sono! Então tá! Eu vou dormir! Que amanhã a gente combinou de fazer a nova brincadeira de novo na escolinha! Que nova brincadeira! Você não ouviu a gente contando enquanto o chefe contava piada no trabalho? Que piada! E ainda por cima, você nem comeu o bolo que a cliente deu quando fizemos a entrega e ela ficou feliz! Bolo? Que sabor, Mongo! Morango com chocolate! Eu quero, Mongo! Me dá um pedaço! Já comi! E o chefe comprou pipoca de tarde pra todo mundo também! O Zongo comeu a sua! Pipoca! Agora me deixa dormir, Drongo! Que eu quero aproveitar bem o dia amanhã! Eu vou dormir também, Mongo! Até que enfim! Drongo! Drongo! Viram só, crianças! Por isso é importante descansar bem para aproveitar o dia! Shhh! Credo, professora! O que aconteceu? Aula pra vocês! Mas a prof gosta de dar aula, né, prof? Eu adorava! Mas não tá parecendo, prof! É que ela tem que ver você todo dia, amor! Prof, olha eles! Crianças, acabou a bagunça! Como assim? Já é recreio? Recreio! Recreio! Parou aí! Não há recreio! Mas a prof falou que já tinha acabado a aula! Eu não falei que acabou a aula! Eu falei que acabou a bagunça! É! E não é a mesma coisa! Já pras carteiras! Tá bom! Tá bom! Já não está perto da gente entrar em férias! Profe! 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 Não pode se pendurar na janela! Nem andar de ponta cabeça no corredor, Mongo! Não insista! Não era isso! Não pode! Não pode! Profe! Quando começam as férias? Férias? Deixa eu ver! Teve o dia tal depois! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! Uhuuu! Aduíde! Férias! 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 Vai ficar em casa nas férias? Não! Eu tenho muita coisa pra fazer! Então vou ficar na escola! Trabalhando muito! Mas a gente não vai estar aqui pra fazer companhia, Profe! Eu sei! Eu sei! Férias! 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 Uhul! Vai ter festa junina na escolinha, Drongo! A irmã do Juninho está fazendo aniversário, Mongo! Que irmã do Juninho? Essa Junina aí! Aff! Festa Junina é o nome da festa que fazemos em Juninho, Drongo! Então essa é a festa Julina! Porque estamos em Juninho! E aquela fogueira? É pra queimar quem? É pra queimar Curioso, Cunchan! O Cunchan foi Curioso! Pega ele! Que brincadeira sem graça, Queco! Desculpa, gente! Oh, não! Olá, criançada! Chegaram os Quetudes! Comida! Enjantei pra encher a pança hoje! Credo, Queco! Credo, Queco! Eu quero pé de moleque! Não! Esse pé de moleque, Willis! Eu sou muito boa de pescaria! Eu não preciso me preocupar em pescar nada! Por que, Mendresguelo? Porque depois eu pego de vocês e saio correndo! Profe! Olha o Mendresguelo! É, Dudu! Agora vamos pro caminho da roça! Olha a chuva! É mentira! Olha a cobra! É mentira! Não é mentira, não! Ué! Não falaram pra ver fantasiado? Cadê todo mundo? Esse zongo! Mungo e Drongo! E a Chapeuzinho Vermelho! Drongo! Hoje eu vou contar pra você a historinha da Chapeuzinho Vermelho! Tem lobo mau? Tem sim! Vai lobo mau! Jaca Torta! Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho! Era o apelido que deram pra menina que sempre usava um capuz vermelho na cabeça! É porque ela tinha piolho mongo! Ei! Não, Drongo! Ela deve ser careca, coitada! Ei! Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho! Sua avó disse que só vai te dar sua mesada se você levar uns docinhos para ela! Jaca Porto! Minha mesada! Oh, não! Olá, amiguinha! O que tem aí? O lobo! O lobo! Estou levando uns doces para minha vovozinha! Nham, nham! Me dá uns! Não! Hum! Tive uma ideia! Por que você não vai por ali? Tem umas flores bonitas e você pode colher pra levar pra ela! Boa ideia! E a Tonga acreditou e foi pelo caminho mais longo! Ei! E eu vou pelo caminho mais rápido! Hahahaha! E a Chapeuzinho finalmente estava chegando na casa da vovó! Hã? Nossa, vovó! Eu não lembrava de você tão feio assim! Ei! Foi o Bacaranga Vírus! Oh, vovó! Que orelhas grandes você tem! Uau! É pra te escutar melhor! Oh, vovó! Que orelhas grandes você tem! É pra te enxergar melhor! Oh, vovó! Que mãos grandes você tem! É pra te agarrar melhor! Ei! Te abraçar, quis dizer! Te abraçar melhor! Hahahaha! Hahahaha! Mas Mongo! Ela não está vendo que a vovó dela não tinha barba? Hahahaha! Vai que tinha, Dango! Será? E vovó! Que boca grande você tem! É pra te devorar melhor! Hahahaha! Jaca Torta! Jaca Torta! A gente não tem nada a ver com isso não, seu lobo! Hahahaha! Hahahaha! Vocês vão ser tudo minha janta! Ai! E o lobo engoliu tudo eles! Jaca Torta! Ei! Um lobo aqui vai virar meu casaco de pele! ieza Torta! Eeeeeeeeоеeacaa, que manchgression! Isso não vale! Eeee! Ahaaaah? Rlingeas! EeeeeKE... Big**a! Obrigado, seu caçador! Salvou a gente! Eu, conheço a sua avó, sempre passo por aqui! A vovó foi tomar banho pra tirar o cheiro ruim! Ei, Mongo e Drongo! Voltem aqui! Me deixem morar na casa de vocês! Não, seu caçador! Vai caçar lobo! Caçar lobinho? Homem ruim! Oi, Zongo! Oi, Willy! Ai pra vocês! Vocês me notaram! Corre, Drongo! Desculpa, gente! É que eu não queria chegar atrasado! O quê? Mongo e Drongo preocupados em chegar atrasados? Não pode ser verdade! Ei, prof! O Mongo queria chegar cedo pra... Pra dar bom dia pra prof! O quê? É não, prof! Drongo! O que é, Drongo? Conta pra gente! É! Eu também quero saber! Adoro uma fofoca! Credo, Charlene! Vão pro lugar de vocês agora! Depois a gente revela esse segredo! Estão todos em seus lugares? Sim, prof! Pode começar a lição! Uau! O que é isso, prof? A pessoa não pode mudar nas férias! Ah, nem vem, Mongo! Ninguém aqui está acreditando! O que você aprontou? Nada, ué! Só virei menino comportado! Sério, conte pra gente, Drongo! O que o Mongo tem? Nada, ué! Mongo! Deixa o Drongo falar! Mas ele pode cansar as cordas vocais com um esforço, prof! Tadinho! Uau! E então, Drongo! O que? Por que o Mongo queria ver cedo hoje? Ah! Então? O Mongo esqueceu a cueca na carteira depois da última aula de natação! Aí ele não queria que vocês vissem! Igual a minha! Anteriormente, em Mongo e Drongo... Banana! Banana! Toca a banana! O Mongo tem banana escondida na roupa dele! Banana! 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 Agora! Bora! Brutaba! Parapapá! 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 Popomá! Parapapá! Popomá! Parapapá! Parapapá! Barambu! Ei! Que festa é essa? Não pode ir entrando na casa dos outros desse jeito! Festa! Eles disseram que vieram encontrar o próximo mestre deles! Você entende o que eles falam? Sim! Vocês não entendem? Não! Mas o mestre deles não está aqui! Xô! 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 Passa! Não tem pão velho! Brutaba! Brutaba! Parapapá! Hã? Popomá! Cacaca! Ele disse que encontraram o mestre deles! E é o Mongo! Eu? Brutaba! 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 Popomá! Tongo Tongo! O que ele disse? Ele disse que eles sempre procuram o vilão mais terrível para obedecerem e seguir! Ei! Que história é essa de Tongo Tongo que ele me chamou? Que? Achei que ia ficar bravo por eles acharem que você é o vilão mais terrível! Ah! Sim! Isso também! Hahaha! Eu não sou vilão terrível nada! Sou bonzinho! Viu? É! Mas teve aquela vez que você tentou dominar o mundo! E aquela vez que ele... Tá! Tá! Não vamos entrar em detalhes! Que história é essa de Tongo Tongo? Ah! É o nome que eles te deram! O quê? Hahaha! Eu mostro quem é Tongo Tongo, seus bananas de pijamas! Tongo Tongo, Popomá, breque breque! Tongo Tongo! Ah! Ah! Ainda bem que pararam! Tentar impor respeito é muito cansativo! Popomá, Tongo Tongo, já nai! Tongo Tongo, já nai! Popomá, ruim ruim, cacê babá, zongozila! Oh! Não! Eu? O zongo não é ruim não! É! Não é! Isso! Eu falei que é que não é! Eu não sou ruim! Mas teve aquela vez que ele ajudou o caçador a te sequestrar, Drongo! O caçador enganou ele! E teve aquela vez em que o caçador escondeu o JB da Maria Carla! E o zongo tomou o lugar dele pra ficar famoso! É! Mas ele não fez por mal! Só queria ser famoso! E ser amado! É! Eu faria tudo pra ser famoso e que as pessoas me notassem! Jaca Torta! Zongozila, ruim ruim! Popomá, ruim ruim! Popomá, ruim ruim! Ruim ruim! Vamos Drongo! Temos que salvar o zongo! Tadinho! Querem que ele seja um mestre malvado! Oh, não! Eles me lutarão! O zongo é bonzinho! Solta ele! É! Acho! Meus amigos me querem de volta! Meus amigos me querem junto deles! Zonquinho! Awww! Awww! Sim, zongo! Mas me preocupa você aceitar tão fácil ser mal se alguém te der atenção! Zongozila, ruim ruim! Zongozila, ruim ruim! Lá vão Mongo e Drongo! Mas, ei! Lembram da mãe do Mongo? O que aconteceu com ela? Ela era escrava num campo de concentração criado por um tirano malvado! Awww! Vamos dar uma olhada na mãe de Mongo hoje em dia! Ai, ai! Que saudade do meu pequeno! Trabalhe! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Jaca Torta! Tadinha! Mongo! O Drongo já falou o que aconteceu com a mãezinha dele! Tadinha! Mas e a sua? Você nunca disse! Minha mãe! Mãe! O Mongo tem mãe! Mãe! Todo mundo tem mãe, né, Drongo? Essa pedra tem mãe? Todo mundo que é gente e bicho, né, Drongo? Uau! Ahhh! Eu também tenho mãe, queco! Eu também tenho mãe, queco! Você não sabe? Cadê ela? Awww! Awww! Tadinho do Mongo! Vamos procurar a mãe do Mongo! Boa ideia! Boa ideia! Mas como vamos saber quem é ela? É só achar uma mulher bem tonga! Isso! Vamos! Ei! Chefe, chefe! Você sabe da minha mãe? Tadinha! Ela encontrou vocês e agora está decepcionada da vida! Hã? Não é isso! Eu quero encontrar minha mãe! Saber como ela é! Awww! Awww! Vocês chegaram na cidade vindo do interior da mata! Ninguém sabe nada sobre vocês! Awww! Jaca Torta! Jaca Torta! É isso! Que foi, professora? Que deu de errado contigo? O Mongo já chegou falando Jaca Torta! O Drongo não fala isso! É possível que ele tenha aprendido com a mãe dele! Uau! Nossa! Pode ser mesmo! E que tem isso a ver com eu achar minha mãe? A prof está dizendo que a sua mãe pode ser uma jaca que caiu no chão e entortou o Mongo! Aduide! A prof é esperta! Aduide! Vamos procurar uma jaca torta de meia idade, gente! Vamos! Vamos! Mas, peraí! O Queco falou quem tem mãe é só gente e bicho! Isso é verdade! Então o Mongo é uma jaca! Pode ser! Até parece mesmo! Ei! Jaca Torta! A gente precisa sair daqui! É! Você sabe o que fazem com quem tenta fugir! É! Não vai sobrar nada! Vai pras cucuias! Mas isso se pegarem a gente! Então vocês tem certeza que o Mongo não é uma jaca? Sim, Drongo! Jacas tem utilidade! É brincadeira, Molguinho! Olhem! Ali que eu passei meu filho pra fora daqui! A gente pode passar ali e fugir! Pode! É! Pode não! Pode não! Foi o que eu pensei! Já de volta para o trabalho! Quem vai? E se o Mongo for uma polenta? Também parece! Ei! Drongo! De novo você aqui! Você que tá aqui, Mongo! Eu? É! Mas como eu vim parar aqui? Não sei! E mais uma prova se inicia em Estambulgais, Ablobanautas! E dessa vez o mapa escolhido é a lava-lens! Ah não! Trabalho não! Mongo preguiça veia! Vamos lavar essa lande sim, Mongo! Ele falou que a gente lava, a gente lava! Não, Mongo e Drongo! Lava que sai do vulcão! E queima! Ah! O chão é lava! E foi dada a largada! Eu não vou! Parece que o Mongo já está se esquentando para a corrida! Ai! A corrida esquenta, Blubanautas! E chega o Mongo e Drongo para esfriar o clima! A princesa está na dianteira, mas o mafioso... Ops! Não era para falar! O Senhor Executivo está em segundo lugar, seguido pelos outros participantes! É fogo, né Senhor Executivo? E Mongo e Drongo botam pressão na corrida, alcançando os competidores que são inteligentes! Diferente deles! Ei! O que ele quis dizer com isso, Mongo? Não sei! Tá pegando fogo, bicho! Drongo, acho que eu prefiro afundar na lava que continuar ouvindo esse narrador fazer piada infame assim! Ei! O xerife apareceu até que enfim! A lei tarda, mas não falha! Narrador! Esse é diferente! Ele tem enfeite! Não é enfeite, Drongo! Tem rachadura! Uau! É que ele fica pouco tempo pra fora da lava, Mongo e Drongo! Ai! Jacacata! Tá pegando fogo, bicho! Nossa! Que piada ruim, Mongo! Ei! Olha quem fala! O jogo esquenta mais ainda com os últimos competidores à beira do cansaço! Será que vão ter fôlego para continuar pulando? Eu não estou cansado! Nossa, Mongo! Eu queria ser igual você! Um dia você aprende! Uau! Uau! O Elvis não morreu! Mas cansou! Uau! Não! Não! Está quase acabando, pessoal! Aguentem firme! Não deixem a coisa esfriar! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Ahn... O que vem depois do cinco mesmo? Narrador! Termina logo! Acabou! É quatro! Eu aprendi na escolinha! Quatro! Três! Dois! Um! Acabou! Pronto, Drongo! Vamos! Pra bagunça! Êêêê! É aula que chama, Drongo! Foi o que eu falei! Bagunça! Êêêê! Aula! Bom dia, crianças! Professora, professora! O que foi, GG? O Drongo está fedendo, prof! E qual a novidade? Prof! Depois que o Drongo aprendeu a tomar banho todo dia, ele não fede mais, GG! É verdade! Eu fedia! E o Drongo tomou banho ontem! Então, Drongo soltou um pum! Drongo! Eu não! Tcharam! Fedendo! Drongo! Não pode trazer bicho da rua pra escola! Mas não é da rua, prof! É nosso bichinho de estimação! É! Credo! O fedido é um amor! Mas não pode! Atrapalha a aula! Mas o fedido é estudioso, prof! Oh, yeah! Não tem desculpa! Não pode! Ele ficou triste, prof! Tenho dó, mas não pode! Ele já foi, prof! Ufa! Agora ele está na sua cabeça, prof! Fedido! Volta pra casa! Fedido! Que vergonha! Você é um homem ou um rato? Fedido! Vai lá fora e espera a gente! Senão vou te dar banho! Mongo e Drongo! Que bom que chegaram! Mas que fedor é esse? Não expiste! That would be inc savings-m programmes & É só segunda-feira! MAMMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Tomara que a gente ache minha mãezinha! Vamos achar sim, Mongo! Você vai ver! Calma, Keco! Não podemos criar expectativa! Senão o Mongo pode ficar muito triste se não encontrarmos hoje! Vamos, vamos! Logo os guardas vão chegar aqui! Ei! Vocês aí! E agora? Onde vamos achar minha mamãe? Vamos procurar? Vamos! Aqui não está! Claro, né, Keco? Uma pessoa adulta não ia caber atrás de uma moita! É verdade, Keco! Deixa eu ver! Está aí? Não! Mais rápido! Voltem aqui! Vai! Fuja! Encontre seu filho! Mas e vocês? Vai! Acho que eu lembro mais ou menos desse lugar! Isso é um bom sinal, Mongo! É! Jaca Torta! Não olha por onde anda, não! Mas que menino mal educado! Cadê a mãe dessa criança para ensinar boas maneiras para ele? Estamos procurando! Eu também estou procurando o meu filhinho! Uau! Acredito que você achou! Meu filhinho! Nossa! Como você cresceu, meu filho! Até para os lados, né? Ei! Que grosseria! O Mongo tem a quem puxar! É o Mongo! É o Mongo! Mamãe! Meu bebê! Eu também quero abraço! O Drongo que me cuidou, mãe! Muito obrigada, Drongo! Nós temos uma casa! Você vai poder morar com o Mongo lá! Eu vou procurar um lugar para morar! Tem uma caixa de papelão no beco já! Não, Drongo! Você é meu amigo! Você vai morar com a gente, Drongo! Vai ser meu filho adotivo! Parou tudo! Essa mulher é uma fugitiva! Foge, Drongo! Ei, e eu? Oh, não! Oh, não! O que vai acontecer? Será que vão conseguir escapar? E como o Mongo vai trocar de carona? Jaca Torta! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Voltem aqui! Temos que levar vocês para o orfanato! É, se não tem pai, nem mãe, vai para o orfanato! Oh, não! My little pony! My little pony! Oxe! Onde você trouxe a gente com essas ruas maluquices, ô Pinkie Pai? Aqui! É Moldas, viu? Por quê? Oh, não! O que foi, Moldas? São Moldas e Drongo! Ai! Ei! Parem aí! Mais parado do que isso, seu guarda! Vocês vão para o orfanato! O quê? Esses dois aí não tem pai, nem mãe! Coitados! Então, a gente vai levar eles para o orfanato! Para eles serem cuidados e crescerem felizes? Serem cuidados! Serem felizes no orfanato! Esse orfanato não parece coisa boa, não! Espere! Você, por acaso, é mãe dele? Senão, eu vou levar ele sim! Oh, não! Meu! Meu! Esse! O quê? Ei! Mas vocês parecem cavalinhos! Somos pôneis! Mas, para ser parente desses dois, achei que tinham de ser burrinhos! Ei! Burrinhos! Vamos! Isso é impossível! Não, sei não! Esse aqui é meio grosseiro mesmo! Parece um cavalo, às vezes! Ei! Não são em um mango! E esse outro, da Coice? Viram? São nossos bebês! Bem, pônei é parente de burro, né? Isso é! Então, levem suas crias pro celeiro e não deixem eles trotando por aí! Muito obrigado, seu guarda! Muito obrigado, my little pôneis! Obrigado, Marlinha Bondes! Agora temos que ir! Vocês se cuidem, Mongo e Drongo! Pocotá, 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 pocotá! Pocotá, pocotá, pocotá! Mamãe! Meu filhinho! Oh, não! Seu filho! Toma! Tentando capturar a própria mãe, hein? Ela não é a minha mãe! Minha mãe está em casa! Então ela é a minha mãe? Não! Ela é minha mamãe! Ai! Temos o seu filho, mulher! Se entregue ou levaremos ele para o campo de escravos! Não! Não se entregue, mamãe! Calma, mãe do Mongo! Estamos em maioria! Vamos conversar! Não se entregue! Seus covardes! Como se atrevem a fazer mal a uma mãe e uma criança! É! Que que foi? Mãe cara é... Mas meu filhinho! Oh! Olha, seu guarda! O Juninho voando no céu! Ele mandou me soltar! Se o Juninho mandou, tá mandado! Tá bom! Tá bom! Mas, quem é o Juninho? Não sei! Nunca ouvi falar! Ei! Cadê eles? Vamos! Vamos! Ué! Vamos! Vamos voltar! Oh, não! Sim! Sua mãe vai voltar para o campo de escravos! Não! Corre, Drongo! Corre, Drongo! Jaca Torta! Você conseguiu, Drongo! Aduide! Aduide? O que é isso? É como o Drongo comemora as coisas! Igual quando fala oba! É mais ou menos isso! Aduide! Aduide! Drongo, Drongo! Pare! Já podemos caminhar! Não quero que leve esse peso todo! Você diz o peso seu e do Mongo junto? Não! Digo do Mongo mesmo! Como pesa essa criança? Meu Deus! Ei! Mas então, Drongo! Não precisa levar esse peso todo! Mas obrigada! Ah, mamãe! Fale por você! Eu já cansei! Mongo! Mamãe! Mamãe! Socorro! Os outros! O chefe, a profe, o Queco! O prefeito, o caçador, o Zongo, a Gegé, a Charlene! O que está dizendo, Drongo? O que está dizendo, Drongo? Falando o nome de quem a gente conhece! Igual a você! Não, Drongo! Ele está dizendo que nossos amigos ficaram pra trás! Ah! Ela não é minha amiga, Mongo! Eu não fiquei pra trás! Ah! Coitado do Drongo, mamãe! Ele vai se esforçar! E um dia a senhora vai gostar dele! Yeah! Se esforce, Drongo! Ei! Desculpe! Vocês me confundiram! A gente escuta muito isso! Você já é meu melhor amigo por cuidar do meu filhinho! Aduide! Aduide! Vamos, crianças! Salvar nossos amigos! Vamos! Mas e a gente? Foi aqui que vimos eles pela última vez! Pra onde será que foram? Ah! Devem ter voltado pra casa! Ufa! Não! Eu desconfio que algo pior aconteceu, Mongo! Oh, não! Foi por aqui que eu fugi! E também por onde passei você quando era bebê, Mongo! Nossa! Uau! Ali! Jaca Torta! Oh, não! Pegaram os amigos de Mongo e Drongo! E agora? Esse é o carrinho que pediram pra fazer as entregas, Mongo e Drongo! Aduide! Vamos brincar, Mongo! Mongo e Drongo! Chefe! Chefe! Vai atrasar a entrega! Temos que salvar o chefe, Drongo! Chefe! A entrega! Cuidem da entrega! Chefe! E essa segunda-feira! Chefe! Chefe! Mongo e Drongo! Chefe! Vieram me salvar! Sim! O quê? Mongo e Drongo! Chefe! Chefe! Olha lá pra onde estamos indo! Como vamos sobreviver! Jaca Torta! Babau, nós, Mongo! Babau, nós, Mongo! Sabem o que é pior se a gente for pras cucuias agora? Nunca mais vou comer boleta com doce! Nunca mais vou abraçar o fedido! Não é isso! O que é então, chefe? Nós vamos atrasar a entrega! Chefe! Nós vamos pras cucuias! A gente está quase sem tempo! Drongo! Faça alguma coisa! Estamos sem tempo! Dá pra fazer um minhojo, Mongo! Drongo! Ah! Vocês estão brigando comigo! Eu vou ficar longe de vocês! Drongo! O Drongo fez alguma coisa que preste! Uhul! Estou muito, muito feliz! Por que sobrevivemos, chefe? Não! Por que vai dar tempo de fazer a entrega? Corra, Mongo e Drongo! Jaca Torta! Drongo! Da última vez que vimos o pai do Drongo, ele foi levado pela polícia por bater em criança! Mas, e depois? Será que o Drongo chegou a vê-lo de novo? Vamos ver agora! Dongo, eu sei que você sente saudades do seu pai! Mas eu não aconselho você a visitá-lo na prisão, não! Mas o Dongo tem muita saudade, perfeito! É o único papai que eu tenho! Tá bom, tá bom! Vão levá-los lá! É aqui! Meu papai! Meu papai! Jacatóita! Que medo, Dongo! Meu papai! Meu papai! Era só o que me faltava! Seu Gauda! Seu Gauda! O que foi? Ele disse que tá tudo bem aqui! Só falta uma coisa! Ei! Eu não disse isso! E o que é? Ele disse que era só o que faltava! Ei! Tem que levar meu papai tomar sol! Ai! Já começou, é, Dongo? Meu papai falou comigo! Amigo! Toma! Ai! Mas que homem ruim! E quase me aceita! Você é amigo dele, é? Sou sim! O Dongo é meu melhor amigo! Toma! Pra deixar de ser bobo! Não bate no meu amigo, papai! Toma! Não falha assim comigo! Ei! Que festa da maldade é essa daqui? Pare com isso! São crianças! Vem aqui perto que eu te conto! Conte! Toma! Ai! Isso é pra não se intrometer! Ora, seu! Não bate no meu papai! Mas ele te bateu! Ele é assim, coitado! Dongo! Não tá aceito! Verdade! Um pai tem que amar o seu filho! Que amar o quê? Isso aí é historinha pra boi dormir! Tem que contar a historinha pro boi mimi! Não sabia! Viu como meu papai é esperto, Mongo? Erro uma expressão, seu abobado! Pare já com isso! Ei! Como você entrou com essa marreta na prisão? Ele guarda no bolso da fralda! Ah, bom! Chega de lenga-lenga! Vão embora! Xô! Xô! Quedo! Ô, homem ruim! E sai você também! Aqui na prisão, ninguém gosta dele! É uma pessoa amarga! Não tem amigos! Não gosta de ninguém! Uau! Papai não mudou nada! Que bonito! Que bonito! Não é bonito ser ruim, Drongo! Vocês que não entendem, meu papai! Toma! Vai chorar agora, é? Eles estão certos, papai! Não é assim que trata as pessoas! É triste! Você vai morrer sozinho, seu homem ruim! Vamos, vamos! Está tudo bem! Um dia vocês vão encontrar quem ame vocês de verdade! Vocês vão ver! Nós já encontramos! Nós já encontramos! É! Nossos amigos! Oh! Eu não preciso de ninguém! E essa foi a última vez que o Drongo viu o pai dele, que sim, morreu sozinho na prisão! Queco, fazemos, gente! Precisamos sair daqui! Eu não sei, Queco! Mongo e Drongo vão salvar a gente! Vocês vão ver! Mongo e Drongo são crianças, Queco! Nós que somos adultos, fomos presos! Imagina eles que são trongos! Ei! Mongo! Assim eles vão ver a gente! Ei! Olha ali os fugitivos! Pega! Pega! Deixa eles! O quê? São ruindade! Ai! Queco isso, prof? Achei que você fosse da paz, prof! É isso que você ensina pro meu filho! Por isso que ele é um cavalo com os outros! É! Ei! Eu sou pacifista, sim! Mas injustiça com os mais fracos tem que ser combatida! Isso aí, prof! Pega! Fugitivos! Queco foi! Estão esperando o quê? Corre, gente! Uou! Queco! Queco! Meu Deus! Eles estão chegando perto! Oh, não! Adeus, mundo cruel! Vocês demoraram demais! Deixa que eu faço! Conseguimos! Conseguimos! Viva! Viva, Drongo! Viva! Que conseguimos! Mamãe! Mãe do Mongo! Eu vou tentar ser igual uma mãe pra você, Drongo! Vai levar uma pedrada na cabeça e ir pras cucuias! Não! Isso não! Aduide! Mas, Mãe do Mongo, o que fazemos agora? Eles vão procurar você, não é? Sim! E o tirano tem poder sobre o prefeito daqui! Coitado! É! Esse tirano foi eleito governador! Mas tomou o poder e se diz rei! Fica escondida, ué! Mas agora eles sabem a cara de vocês todos também! Joga toda! Bem, pessoal! A gente precisa trabalhar pra não faltar comida na mesa! Trabalho não! Que que foi, Mongo? Trabalho é bom, eu falei! Ah, bom! Não foi isso, não! Drongo, tem que trabalhar! Não fica de falação, não! Ah, é! Pega! São eles! Ah! Olha a pipoquinha pras crianças assistirem! Mamãe! Oh! Mamãe do Mongo! Um! Não foi isso, não foi isso, não foi isso! Aula não! É! Tem que ir sim, Mongo! Estudar é o que vai te dar o mínimo de chance pra ter uma vida boa! Jaca Torta! Vamos! Jerimbelo! Você aqui! O que aconteceu? Seu marido! Ele quer aproveitar a bagunça que a sua fuga causou para sair do esconderijo e derrubar o tirano! Marido! Hã? Sim! O seu pai, Mongo! Ele é o líder da resistência! Eu tenho papai! O quê? Quanta surpresa! Quantas revelações! Que emoção a Blubarauta! Ah não! Jaca Torta! Sossega, Mongo! Sei que você cansa se andar muito! Mas agora que temos o carrinho, o Drongo pode ir pra um lado e você pra outro! Mas, chefe! Sim, mas, Mongo! Toma, Drongo! Entrega nesse endereço pra aquele lado! Tá! Drongo! Drongo! Meu amigo! Não me abandone! Credo, Mongo! Pare de drama! Assim vou acabar pensando que você é preguiçoso! Preguiçoso? Eu! Toma essa caixa! Entrega pro endereço que está aí! Cuida da encomenda, Mongo! Tá bom, chefe! Não dá mais! Desisto! Mongo! Chefe! Pronto, chefe! O quê? Já? O Mongo já voltou? Que rápido! O Mongo nem foi ainda! Calma, chefe! Eu só parei pra descansar! Já descansou! Agora vai! Anda, anda! Mongo! Chefe! Mongo! Chefe! Tá bom! Já sei o que fazer pra essa entrega não atrasar! Jaca Torta! Que dia cansativo que foi hoje no trabalho, Drongo! Tadinho do Mongo! Olá, Mongo e Drongo! Vá, 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 vá! Cacaricá! Cacaricá! Ah, meus netinhos postiços! Estava com saudades! Nós também! Quer pão velho, vá, vá? Mas não precisa, Drongo! Fedido, dá aqui esse pão velho! Senhor Sansa, a barata não precisa comer tudo! Dá aqui esse pedaço do chão! Trouxe pão velho pra visita! Não precisa, Drongo! A vovó já comeu a gorrinha pouco! Estou sem fome! A vovó está com fome! Aduide! Vou poder cuidar da minha vovó postiça! Não precisa! Não precisa! Vovó, nessa idade, faz exercícios! Olá, Mongo e Drongo! Oi, chefe! A vovó faz exercícios nessa idade! Exercício! Acho que estão me chamando no trabalho! Tchau, Mongo e Drongo! Tchau, vovó! Pare, Drongo! A vovó não quer comer pão, tá? Ah, por que não falou antes? Deixa que eu pego outra coisa pra senhora comer, vovó! Ah! Algo da cozinha eu vou querer, sim! Serve polenta! Serve sim, Mongo! Achei! Que bom! Só deixa eu empurrar a geladeira de cima e tirar esse pó que eu já levo, vovó! Ah, vovó tá sem fome! Vovó tá sem fome! Come, vovó! A vovó tá sem fome! A vovó tá sem fome! Pare! Eu escutei que vocês pegaram essa comida da sujeira! Não pode comer comida suja! Mas não há gente que vai comer! É a visita! Ah, bom! Ei! Joguem essa comida suja fora! Já! Nem visita merece! Tem visita que merece, vovó! Drongo! Vou preparar uma comidinha boa! Lorororol! Lororobi! Olha o que a vovó fez pros netinhos postiços! Uhul! Uhul! Comida! Aduide! Fiz fígado com brócolis e pés de galinha! Aaaaaah! Olha a comidinha saudável! Jaca torta! Hum! Aquele brócolis que a vovó fez ficou muito bom e ainda fez bem pra minha saúde! Mas Mongo, não precisava chamar seus amigos! Precisava sim, dona mãe do Mongo! Amigos são pra ajudar sempre! Aaaaaah! 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 Vamos, gente! Vamos conhecer o pai do Mongo! Vamos! Eu estava com medo de enfrentar aqueles carcereiros malvados! Mas a curiosidade foi maior! Eu também estou curiosa! Mas como são curiosos! Jaca torta! Meu papai! Meu papai! Vou conhecer meu papai! Aaaaaah! É por aqui! Mas é o caminho do campo de escravos! Sim! O esconderijo da resistência fica lá dentro da prisão de escravos! O tirano nunca que ia pensar em procurar lá! Uau! Jaca torta! Calma, gente! Os guardas estão procurando vocês! Ai, ai, ai! Eu que não quero ser capturado de novo! E eu! Mãe do Mongo! Mãe do Mongo! Ei! Eu tenho um nome! Não é gerimbelo! Não é gerimbelo! A mãe do Mongo não se chama Mãe do Mongo! Que surpresa! Uau! E como é seu nome? Bem, num lugar em que um se chama Mongo, outro se chama Drongo, tem um merimbelo, um gerimbelo, um queco, uma gegé, uma crovisqueia... Ei! Mas faz sentido o que ele diz! Acho que o nome dela é Munga! Acho que é Songa! Songa Munga! Liris Briga! Mucaranga! Bruzen Cleide! Gonga! Ei! Parem, parem! Eu agradeço terem pensado em nomes lindos assim pra mim! Mas meu nome é Feio! A mãe do Mongo se chama Feio! Mamãe Feio! Que nome diferente! Não, não! Não é assim, Mongo! E como é, então? A gente promete não rir muito! Tá bom! Eu vou falar! Meu nome é... Stephanie! Ei! Um nome normal! Não! Não fique triste, Stephanie! É! É um nome bonito! É! Vamos por aqui! Chegamos! Conseguimos despistar os guardas! Mas como vamos entrar sem sermos vistos? A gente entra e vai pra esquerda! Enquanto os guardas vigiam os prisioneiros! Tá! O quê? Como que ninguém achou esse esconderijo ainda? É que ninguém acredita que eles seriam tão tongos, Mongo! Aí passam e riem, achando que é pegadinha! Jaca Torta! Mongo, finalmente chegou o dia de você conhecer seu papai! Meu papai! Meu papai! O papai do Mongo! O papai do Mongo! Meu papai! Mongo! Pa... Papai? Querido! Você caiu na tinta preta de novo! Ah, é! Eu sou meio desastrado! Igual ao Mongo! Ei! Tcharam! Papai! Meu filho! Ai! Que emoção, gente! Tcharam! 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 Ah! Que bonito! Eu também achei, chefe! Mas ele é casado! Ei! Eu falei da situação! É um momento bonito! Ah! Isso também! Fico tão feliz pelo meu amigo! Que lindo ver isso! Ele é lindo mesmo, né? Professora! O que foi? Pessoal, os guardas estão por perto! Vamos agir! O quê? Mongo, meu filho! Nós vamos libertar mais dez pessoas hoje! Que vão poder voltar para suas famílias! Mas não é perigoso! Sim! Mas eu espero sobreviver e vê-lo de novo, meu filho! O quê? Meu papai! Minha mamãe! Oh! Como são heróicos esses pai e mãe de Mongo! Certeza que o Mongo é filho deles mesmo? Ei! O quê? Sim, senhor Mongo! Está aqui! Entregar a lua no endereço! Rua do Tiro, bairro já era! A lua! Rua do Tiro! Temos que entregar! Se virem ou serão demitidos! Jaca Torta! Jaca Torta! Mas como que você vai fazer pra pegar a lua, Mongo? Jaca Torta! Jaca Torta! Pronto! Resolvido, Mongo! Obrigado, Zongo! Eles me notaram! Eles me notaram! Fazer favor pros outros faz eles notarem a zinc! Jaca Torta! Ainda não dá! Já sei! Boa ideia, Drongo! Jaca Torta! Já sei! Não sei não! Acho que tem alguma coisa errada nessa ideia! Tenta pular! É isso! Mongo, Drongo! Cadê vocês? Jaca Torta! Mas onde se meteram essas crianças? Já sei, gente! Boa ideia, Queco! Agora eles dão mais atenção pro Queco! Eu que queria ter tido essa ideia! Não gosto mais do Queco! Me ajuda, Zongo! O Queco quer me ajudar! Eu adoro, Queco! Mongo e Drongo! A lua inflável está pronta! Cadê vocês? Lua inflável! Jaca Torta! Nesse episódio, você vai ver... Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Eu tenho medo de avião, Drongo! Eu também tenho medo de voar de avião, Mongo! Não precisa ter medo! O transporte de avião é um dos mais seguros que existe! Tá com medo, Mongo? Eu não! É porque está no chão ainda! Jaca Torta! Não lembra! Crianças! Eu vou ensinar como um avião voa! Está levantando! Ai! Eu não quero nem ver! Jaca Torta! Estão vendo como as asas são grandes! Então, elas são tão grandes que deixam muito ar embaixo delas! Assim, o avião levanta como se estivesse nadando! Só que no ar! Eu... Mas, Prof! Você não acha que essas asas vão fazer falta pra eles? Ah! Cadê as asas do avião? Fica quieto, Mongo! Se o avião escutar, ele cai! O que que o avião não pode escutar? Que o avião está sem asas! Drongo! Jaca toda! Aduide! Já estamos chegando! Já chegamos! Vamos passear, Mongo! A gente não chegou nada, Drongo! Ai, meu Deus! E agora? Precisamos encontrar água, comida e lugar pra nos proteger da chuva, chefe! Igual no filme! Crianças! Chefe! Jaca toda! Que frio! Ainda bem que fizemos essa fogueira, senão íamos morrer de frio! É! Valeu a pena queimar toda aquela comida que a gente tinha! Boa ideia, Zongo! O quê? Estamos sem comida! Amanhã a gente caça, Mongo! Caçar o quê? Caçamos uma lanchonete! Eita! Não era pra queimar o dinheiro! Meu dinheiro! Calma, Mongo! Calma! Ai! Que fome! Eu também tô com fome, Zéfi! Você é adulto! Tem que dar comida pras crianças! Eu daria se você não tivesse queimado a comida! Não se zogue comigo! Agora eu estou com sede! Eu também! Eu também! A água não fui eu que queimei! Mas você que tomou tudo sozinho! Não se zogue! Não se zogue! Eu também estou com sede! Então vamos lá no rio beber, Mongo! Tem um rio! Tem rio sim! Mas fica do outro lado! Por que não falou antes, Drongo? Você não perguntou, chefe? Calma, chefe! O rio tá aqui! Uau! Mas por que não falaram que a cidade estava pertinho? Vocês não perguntaram? Calma, gente! Libertem essas pessoas! Eles têm família esperando por eles! É! Eu não tenho família não, seu moço! Ah, então você pode ficar! Que giló! Pega eles! Os rebeldes! Olha o Juninho! Fazendo pipoca no trenó do Papai Noel! Uau! Que Juninho! Mas nem é natal! Enganamos três bobos! Meu papai! Minha mamãe! Vamos ajudar, turma! Mas não precisa ter pressa! Ai, ai! Que medo! Mas temos que ir! Eu vou ficar do lado que me der mais atenção! Fogo! Mamãe, papai, vocês venceram! Eles são valentes! Não são igual ao Mongo! Ei! Agora podemos ir pra casa, né? Tá quase na hora do desenho na TV! Bem que eu gostaria, Zongo! Chegou mais uma carta! Esse escreveu que está junto da família, graças a gente! Só nós temos lutado contra o tirano! E só nós temos conseguido libertar as pessoas pra que voltem a ser livres! Mas se estão presos, merecem! Não é assim, Zongo! Todos aqui foram presos porque não aceitaram as ideias do tirano! É todo mundo inocente e só queria um governo justo! É! É! Por isso que moramos longe! Pra escapar disso tudo! E pra não ver essas pessoas sofrendo, né, chefe? A gente não podia fazer nada! Mas nós estamos fazendo! Nossa! Quanta coisa que eu não sabia, Zongo! Eu também estou aprendendo coisas novas, Gecko! É! É! Se eu virar um tirano, todo mundo tem que me obedecer! E eu que mando em tudo! Ha, 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 ha! Zongo! Socorro! Alguém está em perigo! Vamos! Vamos! Oh, não! Socorro! Com tchã! Peguem todos! Escravizem todos que são contra minhas ideias! Ei! Aquele vulto parece o... Ahahahahaha! Seufa! 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 Ahahahahaha! Humph! Seufa! 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 O tirano fugiu! Vencemos! Sim! Vocês ajudaram bastante, gente! Agora podemos ir todos pra casa! O tirano foi buscar mais gente! Isso aqui foi só o que ele tinha na casa dele! É verdade! Ele vai trazer muito mais de seu exército! Vamos ter que nos esconder pra continuar lutando! Mas deixa outros lutarem, papai e mamãe! Vamos embora comigo! Se não estivéssemos aqui, quem salvaria o seu amiguinho hoje, Mongo? Tardinho do Kunchan! Ele ia ser preso pro resto da vida! Sim, meu filho! Nós temos uma missão aqui! Pra evitar que milhares sofram, a gente vai ter de sofrer! Até que possamos nos livrar desse tirano! Eu... Eu entendo! Mamãe e papai do fogo! Eu vou sentir saudades, Drongo! A gente vai agora! Mas um dia vamos voltar e salvar todo mundo, mamãe! Você vai ver! Isso é uma promessa! A gente vai! A gente vai! Mas antes... Hã? Um abraço! Ai, que calor, Drongo! Vou pegar um suco, Mongo! Uouuuu! Uouuuu! Mongo e Drongo! Tá na hora de ir trabalhar! Cadê o Mongo? A última vez que vi ele foi por aqui! Mongo, você tá aí? Eu te pego, Drongo! Que coisa é isso, Drongo? O Mongo tentando fugir do trabalho! Aposto! Drongo! O que é isso? O Mongo, chefe! Tá bom! Depois vocês continuam a brincadeira de vocês! Agora preciso que entreguem essa encomenda! Aduide! Mongo e Drongo! Chefe! Queco, vá com eles pra não destruírem a encomenda! Ei! Ei! Queco, isso! Que frio, Drongo! Drongo, está gelando meu bumbum ficar sentado aqui! É por causa do gelo, Queco! Ah, é! Pronto, Drongo! Queco! A gente precisa tirar o Mongo desse gelo, Queco! A gente pode acender uma fogueira, com ele dentro! Aduide! Fogueira! Drongo! Queco! A gente pode botar o Mongo num espetinho e levar na churrasqueira! Ou na máquina de assar frango! Aí ele ainda vai ficar brincando de girar! A gente pode jogar ele num vulcão! Já sei! A gente pode mandar o Mongo pro sol! Ou pendurar no varal! Não precisa! Não precisa! Fiquem frios! Eu não vou fazer muito mal a vocês! É fria! É fria! Não se esquente, Mongo! Não se esquente! Não se esquente! Jaca torta! Mais trabalho! Minja! Onde você trouxe a gente dessa vez? Calma, Jones! Eu vi no jornal um emprego que é tão fácil que até as crianças fazem! Como assim? Criança não pode trabalhar! Oi! Ei! Olhem por onde andam! A gente estava olhando! Mas não ia imaginar que o mato ia estar andando! Ah, pelos pulmões dum batráquio! Ele deve estar falando que a gente é verde e está num terreno verde, Minja! Mas isso não é desculpa! O Mongo nunca admite que erra! Eu admito sim! E eu nunca erro! Eu sei quem eles são, Mongo! Eu sei quem eles são, Mongo! Eu sei! Eu sei! Lá vem! São os sai bem pobres! Ei! Sapo Brothers! Foi o que eu disse! Deixa, Minja! Me dá um autógrafo! Me dá um autógrafo! Nossa! Que emoção! Um autógrafo? Mas que desrespeito! Esse Drongo tá zoando com a gente, Jones! Eu conheço vocês! Assisto vocês no YouTube! Oba! Um fã! Calma lá! Eu disse que assisto! O que vieram fazer aqui? Visitar? Não tem pão velho! Xuxu, passa! Eu vou esganar esse hoje, Jones! Calma, Minja! Calma! Nós viemos pra cá porque o Minja disse que aqui tem um emprego que até criança faz! Ah! Já sei! É lá onde a gente trabalha! Viu, Jones? Além de qualquer criança fazer esse trabalho, nem precisa ser criança inteligente! Ei! Malgo e Drongo! Traz a carrocinha! Ei! Eles querem trabalho, chefe! Trabalho? Aí sim! Gostei de ver! Trabalho? Tem! Ih, Jones! Tem que trabalhar mesmo! Mas é coisa fácil, né? Vamos! Não sei não, Jones! Como que essas crianças aguentam trabalhar tanto? Criança nem devia trabalhar, Minja! Acho que eles são mais baratos! Falando em mais baratos, a gente não falou nada de salário! Pelo chulé do pé do sapo, é mesmo? Como assim salário? Ué! A gente falou que queria trabalho quando veio aqui! Queremos saber do salário, ué! Não, 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 não! Vocês falaram que queriam trabalho! Tra-ba-ho! Ninguém falou nada de salário! Uhul! Hoje não tem mais trabalho! Yeah! Aduide! E é só segunda-feira! Aduide! Ops! Ui! 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 Acho que estamos perto da padaria, Mongo! Uaaaaah! Drongo! Onde estamos? Perto da padaria, acho! Claro que não, Drongo! Olha isso! Não é a padaria? Não, né? Ah, Duide! Não me perdi hoje! Você não! Mas nós estamos perdidos do mesmo jeito! Ué! Estamos numa ilha deserta, Drongo! Como vamos voltar pra casa? Pede um Uber? Mas não passa carro aqui! Mongo! Estou com sede! Eu também! E fome! Aaaaaah! Hã? Fome! Sede! Mongo e Drongo! Olhem pra cima! Um coco! Aaaaaah! Ai! Vai cair na minha cabeça! Que nojo! Ele falou coco, Mongo! Ah! Com destaque no primeiro co! O que você pensou que eu... O que você pensou que eu... Jaca torta! Não, Mongo! É coco certinho! E como vamos pegar? Espera aí! Entendi, Drongo! Você quer que o coqueiro se apaixone por essa coqueira de mentira? E se abaixe pra dar um beijo e aí pegamos os cocos! Claro que não, Mongo! Primeiro, eles têm que casar pra dar beijo! Casamento! Casamento! Mas, Mongo e Drongo! Não sejam tongos! É só usar esse pedaço de pau pra cutucar o coco e fazer ele cair! O narrador falou coisa que preste! Milagre! Milagre! Ei! Não adianta! É muito longe! Não acredito, Mongo! Sobe em cima do Drongo que vocês alcançam horas! Ah! Boa ideia! Ainda nada! Esse narrador não sabe nada! Mongo e Drongo! É pro Mongo segurar a vareta! Ah! Nada ainda! Jaca torta! Não assim! Um em cima do outro! Aí o Mongo que usa a vareta! Ah! Nada ainda! Mongo e Drongo! Esse narrador não sabe de nada! Peraí! Ah! Ué! Pra onde ele foi? Boa ideia, Drongo! O quê? O Drongo nunca ouve isso! Nem sabe o significado! Agora vamos usar a escada, Drongo! Vamos! Não é assim que usa a escada, Drongo! Pronto, seu narrador! Pegamos os cocos, mas continuamos com fome! Mas não é assim que usa! Mas como que faz, então? Quebra e come os pedaços! Mas o Drongo é meu amigo! Não, Drongo! O coco! Ah! Eu vou buscar o martelo! Eu vou junto! Hã? Achei o martelo! Aduide! E agora, narrador? Mongo e Drongo! Calma, narrador! Calma! Não se irrite! Jaca Torta! O que é isso, chefe? É o irmão do chefe! Ei! Mas sem olhar de ponta cabeça, aparece mesmo! Queco! Chefe! Resolvi testar um jeito novo de fazer entrega, meninos! Vamos fazer as entregas de balão! Queco! Mas antes... Antes vamos fazer aula pra aprender como usa! Tá! Cadê eles? Pularam no balão e se foram, chefe! O quê? Mas é perigoso! Por que eles podem cair e se maçucar? Não! Por que está com encomendas dentro e eles podem perder? Aduide! Que coisa linda! Oh! Jaca Torta! O que foi, Mongo? Está com medo de cair? Não! É que tem encomenda dentro do balão! Trabalho não! Mongo, preguiça, venha! Jaca Torta! As roupas no varal! Drongo, não é hora de soltar pum! Mas eu não soltei! É! É feio soltar pum na frente dos outros! Eu não sabia que era a sua vez de soltar pum, Queco! Pois é! Fica soltando pum antes de mim! Na minha frente! Ei! Adeus, mundo cruel! Adeus, mundo cruel! Rio, Mongo! Não queria fazer as entregas? Agora nunca mais vamos fazer entrega nenhuma! Uma! Ba, ba, o nós! Mas não podemos falecer assim! O chefe ia ficar triste! Porque a gente vai falecer! Não! Porque vai atrasar as entregas! É mesmo! Já sei! Esse endereço é ali! Tá! Esse é lá! Tá! Oh, não! Ah, não! Tá tudo bem, chefe! Fizemos as entregas! Ufa! Mas dessa vez eu não estava preocupado só com as encomendas! Estava preocupado com a gente, chefe! Também estava preocupado com o balão que saiu muito caro e agora não posso devolver! E é só segunda-feira! Há, 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 há! Há, 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 há! Drongo! Vamos parar pra descansar! Estou cansado! Tadinho do Mongo! Trabalha demais! Mongo e Drongo! Não se atrasem pra entrega! Tamo indo! Tamo indo! Como o Mongo descansa rápido! Parece que é aqui o endereço, Drongo! Primeira caverna qualquer que encontrar! Viu? Pronto! Tá entregue! Viu, Drongo? Deu tudo certo! Era só uma pegadinha com quem tá assistindo pra acharem que Mongo e Drongo estavam em perigo! Esse é a Bluba! Oh, não! Falei cedo demais! Aê! A gente devia ter trazido o pão velho, Mongo! Olha como eles estão magrinhos! Mongo e Drongo! Vocês também foram capturados! Fomos! Fomos! Aduide! Fomos escolhidos! Mas não é uma coisa boa! Eles também foram capturados! Olha no que deu! Aê! O Mongo finalmente vai perder o marrigão! Drongo! Aê! Corre, Drongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Cadê a saída, Mongo? Jaca Torta! Estamos perdidos! Igual quando vão na padaria, Mongo! Mas a padaria fica na frente de casa, Drongo! Aqui eu não sei voltar! Ué! Ué! Mongo e Drongo não voltaram! Pelo menos fizeram a entrega de hoje! Mas amanhã tem um monte de entregas! Eles que não faltem! A gente já esteve aqui antes! Estamos perdidos, Mongo! Eu sei como sair! Drongo, você se perde indo na padaria! Que é em frente de casa! Credo, Drongo! Jaca Torta! É nosso fim! Estou com fome! Eu também! Aê! Foge, Drongo! Oh, não! Mongo e Drongo estão perdidos mesmo! Mais um dia se vai e eles não comeram nada! Pelo menos assim o Mongo emagrece um pouco! Drongo! Mais um dia, perdidos! Jaca Torta! A gente já andou por aqui antes! Não tem saída! Eu sei como sair! Eu sei! Eu sei! Você não sabe de nada, Drongo! Você é um perdido, Drongo! Mas eu sei! E como então? Hã? Jaca Torta, Drongo! Aqui é onde fica o monstro da caverna! Eu sei! Olha ali a encomenda que trouxemos pra ele! O que tem? Chefe! 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 O cliente não pagou a entrega! O quê? Chefe! Mongo e Drongo! Venham trabalhar já! Eu vou mandar o cobrador vir aqui! E esse cliente nunca mais vai ser atendido pela gente! Aduide! E tudo acabou bem, afinal! Jaca Torta! Trabalho não! Quero dizer, quase tudo! Eu não posso cuidar de ninguém agora! Tenho meus planos de poder! Você só ia atrapalhar! Muitos e muitos e muitos anos depois... Ei! Eu não sou tão velho assim, narrador! Chefe! Chefe! Salva a gente, chefe! Pega eles! Pro orfanato! Já! Oh, não! Alto lá! Deixem essas crianças em paz! Eles têm que ir pro orfanato! Mas eu cuido deles! Você adotou? O juiz não aprovou que eu adotasse! Sou sozinho! Então eles vão pro orfanato! Lugar de crianças sem pai nem mãe é no orfanato! O orfanato não! Ei! O que está acontecendo? Esses guardas estão maltratando Mongo e Drongo! Tudo é Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Eu eles não maltratam! Deixa a gente! Vão pro orfanato já! Orfanato não! E limpe tudo antes das outras crianças chegarem pra comer! Senão, não vai jantar de novo! Tá bom! O orfanato não! Ué! Cadê Mongo e Drongo? E o Zongo? Chefe! Chefe! Levaram o Mongo e Drongo pro orfanato! E o Zongo foi atrás gritando! Me maltratem! Me maltratem! Ah, não! Está preocupado com eles, chefe! Não é isso! As encomendas vão atrasar! Precisamos ir buscar eles! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Eu achei que nunca mais ia passar nem perto daqui! Ai! Queco e Tidi! Olhem por onde andam! O que vamos fazer, chefe? Como vamos salvar o Mongo e Drongo? Talvez se eu fizer as entregas também, a gente não precise de Mongo e Drongo! Chefe! E quem vai atender os clientes enquanto o senhor estiver fora, chefe? É verdade, Queco! Se um de vocês fizer o atendimento, só vai sair coisa errada! Ei! E também que eu gosto de Mongo e Drongo! Mas não contem pra eles, hein? Precisamos salvá-los! Mongo e Drongo! E eu? Eu também mereço bronca! Mongo! Uhul! Oh, não! Coitados de Mongo e Drongo! E o que aconteceu com o chefe quando ele era criança? E o que será que o tirano é dele? E quem é essa mulher malvada? Desce, Jaquinha! Que foi? Que foi? A Jaquinha subiu na árvore e não consegue descer! Tadinha! Vai, vovó! 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 Vai, vai, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! Tô ficando caidinha! Tô ficando caidinha! Tô ficando caidinha! Vovó! Vovó! Deixa que eu te ajudo, vovó! Drongo! Madeira! Vovó! 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 A vovó vovó está bem, Drongo! Caí em uma coisa macia! Viva a pança do Mongo! Viva! Ei! E a Jaquinha, vovó? Ela voou embora! Jaquinha, vai cair assim! Jaquinha, desce daí, menina! Você tá sem saia! Desce daí, Jaquinha! Venha voar no chão, passarinho! E é só segunda-feira! É aqui o endereço, Mongo! Hã? Aaaaaaah! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Corro, Mongo! Mas não pra esse lado, né, Drongo! Acho que é aqui, Mongo! Deixa eu ver esse endereço! Drongo! O que foi agora, Mongo? A rua está certa, mas está escrito CEMITÉREL! Aaaaaah! Fantasma! Aaaaaah! Aaaaaah! Dia 14, Drongo! O que foi, Mongo? Algo errado? Algo errado? Hã? Algo errado! Já sei! Até que enfim, né? É, está pensando um pouco! A encomenda vai atrasar! Drongo! A gente foi enterrado vivo, Drongo! Enterrados vivos! Ufa! Ufa? Por que ufa? Achei que a gente tinha morrido! Viu, Mongo? Tudo tem um lado bom! Estamos vivos! É verdade! Mongo e Drongo! Cadê a entrega? Vão atrasar! O chefe! O chefe! 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 Ai! Fantasmas! Fantasmas! Fantasma! Seu fantasma! Seu fantasma! Ajuda a gente! Ajuda a gente! Sossega, Drongo! Vai chamar os fantasmas! Como vamos sair sem ajuda, Mongo? A gente está de costas! Será que se a gente virar, a gente cai pra cima? Mas aí a gente cai pro céu! E no céu não tem chão! É mesmo! Aí a gente ia cair pra sempre! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Não tem pau velho! Drongo! Então é verdade! Eles viraram fantasmas! Fantasma? Onde? Eles não sabem que viraram fantasmas, Gegé! Eles eram meio tapados mesmo! Dois tongos! Ei! Gegé, Gegé! Você precisa ajudar a gente! Eles precisam que a gente cumpra uma tarefa! Pra eles poderem descansar em paz, Gegé! Aposto que é coisa que o Mongo-Fantasma não quer fazer porque é preguiça velha! Ei! Fala, Mongo e Drongo-Fantasma! A gente precisa que vocês ajudem a gente! É! Pode pedir, Mongo e Drongo-Fantasma! Entreguem essa encomenda antes que atrase! É! Ei! O quê? Tá bom! Mongo e Drongo-Fantasma! Não! Gegu! Volta aqui! Viu o que você fez? Vi! Mas não devia estar escuro! É verdade! Mas não precisava falar, Drongo! Mongo! Eu quero ir no banheiro! Ah não! Isso não! Mas eu tenho que ir no banheiro, Mongo! Depois eu que vou ter de aguentar o cheiro! Drongo! 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 Hã? 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 Pelo amor de Deus, vão embora daqui! A gente veio aqui para descansar em paz E vocês não ficam quietos um minuto sequer! Ah! Fantasma! Ah! Fantasmas! E nessa sexta-feira, venham assistir Mongo e Drongo no Orfanato, parte 2! Se inscreva no canal para ser lembrado! Às seis e meia da noite! Mongo e Drongo! Cadê vocês? Olha só quem nós temos aqui! Aaaaaaah! Chefe! Volta aqui! E o Mongo e Drongo! Jaca Torta! E agora Drongo? Agora são 3 e 15, Mongo! Não é isso! Então são 3 e 16! Zongo! 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 Por que você veio com a gente? Você foi adotado! Fui! Fui! Ah é! Uma mulher me adotou mesmo! Zongo! Não! Não! Ela não! Aaaaaaah! Chefe! Pare! Ela não pode te fazer mal agora! Você não é mais criança! Hã? É verdade! Eu sou adulto! Eu pago minhas contas! Eu tenho minha casa! Eu trabalho e ajudo a sociedade! Chefe! Chefe! Vamos lá salvar Mango e Drongo! Isso aí! Te digo que o chefe é demais! Precisamos fugir daqui, gente! O Mongo me considera gente! Êêê! Nós também queremos fugir! Tadinhos! Temos que ajudar! Nós não temos casa! Vamos morar com vocês! E vão ter que dar comida pra gente! O quê? Desculpa, gente! Mas cada um com seus problemas! Tchau e bença! Volta aqui, Mongo! Já me abandonaram sozinho! Vocês vão ver! Aaaaaaah! Chefe! Volta aqui! Esperem por mim, seus desalmados! Corre, Zongo! Corre, Zongo! Temos que fugir daqui! O Mongo quer que eu vá junto com eles! Eu amo eles! Aaaaaaah! 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 Um urubu! O quê? Vocês vão ajoelhar no milho por isso! Eu não fiz nada! Leve eles pro refeitório! Eles vão limpar o chão e ficar sem jantar! Ela me deu poder! Zongo! Obedeçam! Eu dou as ordens agora! Credo, Zongo! Ela me deu poder sobre vocês! Aaaaaah! Aaaaaah! Corre, Zongo! Corre, Zongo! Corre, Zongo! Ei! Voltem aqui! Aaaaai! Aaaaai, Chefe! O que veio fazer aqui, garoto? Eu? Mas continua um bobo mesmo, hein! Ah! Eu... Ah! Eu... Eu vim trazer mais crianças pra senhora! O quê? O quê? Ah! Até que enfim você está sendo útil! E limpem direitinho, hein? Zombo! Zombo! Quero ir pra casa, Mongo! Ah! Ah, não! Como você pode, Zongo? E o chefe? O que acontece com as pessoas nesse orfanato? Corre, Drongo! Corro, Mongo! Mongo! Acho melhor entregar a encomenda dela, Mongo! Ela não pagou a conta! Não recebe, Mongo e Drongo! Jaca Torta! O que aconteceu? O Mongo não diz coisa com coisa, chefe! Não isso, Drongo! Parece que tem algo diferente dessa vez! A bruxa enfeitiçou o Mongo! A bruxa diz que pra quebrar o feitiço só um beijo de amor verdadeiro! Eu sei, eu sei quem pode dar um beijo de amor verdadeiro no Mongo! Hã? Olha quem te ama, Mongo! Oh, yeah! Beija, papai! Beija! Não está dando certo! Fedido, seu falso! Dizia que amava gente! Olha quem tem amor verdadeiro! Mas é amor ou amizade? Beija, papai! Beija! Não está dando certo! Outro falso! Chama a Gegé! Desculpa! Eu achei errado! Ai! Não teve jeito! Mas é amor ou amizade? A bruxa não disse! Deu certo! Amor ou amizade também vale! Muito bom! Agora já podem ir lá na bruxa e cobrar o dinheiro que ela me deve! E essa segunda-feira! Corre, Drongo! Tô correndo! Tô correndo! Tô correndo! Tudo porque a gente tinha uma encomenda pra entregar pra ele! A encomenda da lojinha de um e noventa e nove! Mas não é nossa culpa que a bermudinha dele veio da cor errada! Chefe! O que foi agora, Mongo e Drongo? O cliente tem uma reclamação! Nossa! Cliente não pode ficar insatisfeito! A encomenda dele veio errada! Aí o erro foi da loja! A gente não tem nada a ver com isso! Corre, Drongo! Corre, chefe! Ei, que abuso! Ai, que lua cheia tão linda! Corre, Gegé! Corre, Gegé! Tô correndo! Tô correndo! Ei! O que vocês estão pensando? Sou uma menina frágil! Fica quieto que eu tô falando! Frágil! Mas se o problema é só a bermudinha dele que está errada, a gente tira e leva pra loja e... Drogo! Jaca Torta! Oh, não! Corre, Gegé! Tô correndo! Tô correndo! Corre, macacada! O sol já vai nascer! Só aguentem um pouco mais! Chefe! Me larga, chefe! Jogue ele com as outras crianças! Oh, não! Limpe direitinho! Zongo! Como você pode fazer isso com a gente? É! É! Ela me deu poder! Ninguém nunca ligava pra mim! Só pra vocês e pros outros! Agora ela me deu poder! Ha! Ha! Eu vou lá cuidar do meu chá! Leve ele e jogue junto com os outros pestinhas! Tá bom! Ela já foi! Como você pode fazer isso, chefe? Vocês não entendem! Ela me dá medo! Vocês não sabem o que eu passei aqui! Oh! Mais rápido! Mas eu não aguento! É muito pesado! São só pedras pra servir de cama pra você! Não choramingue! O quê? O que está acontecendo aqui? Titio! Titio! Eu quero meu papai! Eu quero minha mamãe! Estou deixando ele forte! Bom! Meu irmão era muito molenga! Não serviu pra cuidar das nossas riquezas quando era vivo! Não quero que meu sobrinho fique fraco como o pai dele! Eu quero meu papai! Seu pai se foi para sempre! Ele só me atrapalhava! Você vai crescer e me servir! Mas antes tem que ficar forte e cruel! Pode deixar que nisso eu ajudo! Oh, não! Não! O quarto escuro com morcegos não! Tadinho do chefe! Os morcegos não! Você não é mais criança agora, chefe! Nós vamos vencer ela! Nós não vamos limpar é mais nada! É! Mas ali ficou uma sujeirinha! Onde? Onde? Vamos, Drongo! A gente não precisa ficar aqui! Tem que ficar sim! Você não manda em nós! Mando sim! Ela disse! O que está acontecendo aqui? Loti! Eles se rebelaram! Vocês não mandam em nós! É! Você não manda em nós! Vão pro castigo! Já, já! Checa Torta! Eu sou adulto agora! Ela não manda mais em mim! Isso aí, chefe! Te digo que você é corajoso, chefe! Ai! Mongo e Drongo! Chefe! Já pro castigo! Pra salinha escura! Terão que passar por cima de mim! Chefe! O quê? Um adulto! O que está acontecendo aqui? Por que não levam todos pro castigo? A senhora sabe quem é o pai dele, não é? Pai Adotivo! Adotivo! Ai! Já pro quartinho escuro! Hoje não era o seu dia de almoçar! O que está acontecendo aqui? Ah! É o vereador! Eu ainda vou ser prefeito dessa cidade! Você vai ver! Não me importa! Me devolve essa criança que eu vou levar ela pro castigo! Não deixa! Não deixa! Espere! Eu não vou deixar! Como? Como assim não vai deixar? Não vou! Ele está aqui porque é órfão, não é? Sim! Como está esperto hoje, hein vereador? Pois eu vou ser o pai dele agora! Vou adotar essa criança e vou ser o pai dele! Ele é filho do prefeito! O quê? Uau! Sim! Eu vou chamar o prefeito aqui e contar que a senhora voltou a fazer maldade com as crianças! Vai nada! Sabe por quê? Por quê? Porque nunca vão sair daqui! Peguem eles! Jaca Torta! Mas que zongaria é essa? Oh não! Oh Deus! Mundo cruel! Podem vir! Podem vir! Eu gosto de ser notado! De ter poder! Mas gosto mais dos meus amigos! Parem tudo! Deixem eles irem embora! Ei! A senhora está diferente! São gases, meu filho! Corre, macacada! Conseguimos! Que coisa boa! Aduide! Mas e o zongo? Oh não! Eu falei que era um gase! E o zongo salvou todo mundo! Muito bem, zongo! Espero que consiga fugir também! Ai! Fica pra trás, Gegé! Fica pra trás! O quê? Tá doido! Aí ele me pega antes! Mas aí eu e o chefe conseguimos fugir! Pega! Pega! Ai! São Judo me ajuda! Oh não! Hã? Ei! Já é de dia! É mesmo! Ei! Lobestrongo! Já amanheceu! É mesmo! Aduide! Aduide nada! Aduide nada! Vamos trabalhar, minha gente! O chefe me chamou de gente! Eu amo ele! Vai entregar a encomenda e sossega, zongo! O chefe me deu bronca! Eu odeio ele! Chefe, chefe, chefe! E o que vamos fazer com o Lobestrongo? Ele não pode trabalhar pra gente ainda! Então vão vocês fazer a entrega! Não foi isso que eu quis dizer! Quem é Lobestrongo, Mongo? Lobestrongo é você, Drongo! Quando tem lua cheia, você vira Lobestrongo! Uau! E eu fico bonito! Não! Fica mais feio ainda! Nossa! E tem como! Narrador! Vamos achar esse lobisomem pra ele desfazer a maldição do Drongo! Eu tô com medo, chefe! E se a gente não conseguir? Aí, a gente captura ele e leva pros cientistas fazerem uma vacina! Achei ele! Pega! Corre, zongo! Que zongaria! Corre, gente! Daqui a quatro horas, amanhece! E é só segunda-feira! Esse é Moacir Rose! No Halloween de 1989, era o seu aniversário! Mas, ó, destino cruel! Assim como nasceu no Halloween, nosso dia das bruxas, nosso dia do saci, Moacir Rose também faleceu nesse dia, no distante ano de 1989! E hoje em dia... Ai, que medo, Drongo! Dá broba, Mongo! Abobra que fala! Abroba! Abobra! Aqui jaz Moacir Rose! Abobra! Abroba! 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 É abóbora que fala! Ah! Ai! Como escureceu rápido, Mongo! Ai! Corre, Drongo! Mas e a abroba? A abóbora! Ai! Minha abroba! Eu sou! Eu sou! Eu sou o senhor! A abroba! Abóbora! Ah! Ah! Eu sou o senhor abroba! Abóbora! Ah! Ai! Corre, Drongo! A bróba torta! Até que enfim apareceram as margaridas! Apareceu a margarida! Olê, olê, olá! Apareceu a margarida! Olê, olê, olê! Mango e Drango e Tid! Chefe! Chefe! Abroba, torta! Dá-lhe teu corpo alegria, Macarena! Ei, Macarena! Abroba! É a abóbora que fala! Abobrinha, meu amor! Abobrinha! Ai! Te digo uma coisa, chefe! O quê, Tid? Corre! Abobrinha, meu amor! Abobrinha! Drango! É sério isso? Meu amor se voltou da terra dos beijutos! Nossa! Que fofoca, gente! Vou contar pra narradora! Ela vai morrer! Lua cheia! Oh, não! Lembram que o lobisomem mordeu o Mongo e Drongo? Então... Parem de abobrinha, vocês dois! Aú, aú! Aú, Duíde! Que correria, gente! Te digo mais! Corre, gente! Pega! Pega! Poxa, Madre Superiora! Não acha que está abusando assim, montada na gente? Ah! Eu aprendi com o Mongo e Drongo! Queria testar! Pega! Mas e o Zongo, gente? Jaca Torta! É mesmo! É mesmo! Mas o Zongo foi adotado! É só chamar o responsável e tirar ele de lá! Verdade, Keco! Tenho medo de voltar pra aquele lugar! E as outras crianças, gente? Verdade! O Drongo tem razão! O quê? O que ela disse? Mais uma coisa que o Drongo nunca ouviu na vida dele! O Drongo nunca tem razão! Vamos embora! Não, Mongo! Dessa vez ele tem! Precisamos parar com todo esse sofrimento de uma vez por todas! Aú! Tá! Chega de pousar pra foto! Vamos chamar o prefeito! Ah! Estava bem legal! Vou postar no Instagram! Boa ideia, Keco! Hoje o prefeito manda e pode acabar com aquela malvadeza toda! Vamos ajudar os kids! Você também é kids, Mongo? Eu não! É sim! Ahá! Vem, vem! Eu fui adotado ainda, bebê! Meu lugar não é aqui! Eita! É verdade! Vamos ter que deixar ele ir! Ele fica! Mas... Quieto! Zongo, né? Ela lembra meu nome! Gostei dela! Pois vocês todos vão passar dois dias sem comer! E vão ficar na sala escura! A gente fez tudo o que a senhora pediu! Como é que é? Como que fala? A senhora amada! Salve, salve! Isso mesmo! É assim que tem de me chamar! E você também, Zongo! Eu também tenho que ser chamado de Zongo, amado! Salve, salve! Ei! Não é isso! Leva só o Zongo pra sala de morcegos! Ele que aprontou! Ele lembrou meu nome! Gostei dele! Peguem eles! Corre, que desada! Peguei um! Larga ele! Ele sabe meu nome! Pare! Acho que vocês estão certos, guardas! Ele é adotado! O lugar dele não é aqui! Ufa! Eu estava com medo de desobedecer a lei! O lugar dele é no cemitério! Diga adeus, mundo cruel! Ai! Parada, Madre Superiora! Esse orfanato, a partir de hoje, está fechado! O quê? Orfanato é uma coisa antiga! Hoje temos casas de acolhimento! E realmente cuidam das crianças! O quê? Guardas! Prendam essa mulher! Me soltem! Me soltem! Zongo! Zongo! Zonguinho! Vocês lembram meu nome? Claro, né? Fez a gente trabalhar... Mongo, preguiça, véia! Zongo! Não precisamos botar fogo! Queimar! Queimar! Não, pai! É melhor assim! Chega dessas lembranças ruins em Mondrosville! A gente vai levar vocês pra casa de acolhimento! Viva! O que é isso? Pra cadeia! Minha irmã vai me soltar! E vocês vão ver! E tudo acabou bem! Que Mondrosville agora tem um lugar triste a menos! Obrigado, Mongo e Drongo! Corre, Drongo! Nossa! O que será que aconteceu? Vamos voltar ao começo do dia para sabermos! Mongo e Drongo, vamos fazer festa por dia das crianças? Vamos fazer festa nos shoppings! Festa nos shoppings! Pra fazer festa aqui, tem que pagar! Não voltem! Jaca Torta! Estamos sem dinheiro! A gente precisa de uns tongos bem bobos pra pagarem no lugar da gente! Já sei! Alô? Querem vir pra uma festa de dia das crianças? Quem será que são os tongos bem bobos? Corconzola! Cadê a comida? Tomara que tenha bolo de milho! E acerola! Sejam bem-vindos! Eu os declaro marido e cachorro! Ei! Eu não quero casar com ele! É? Nossa, Tobias! Fui rejeitado no altar! Afronta! Afronta! Vai roubar desavença! Ninguém rejeita meu amigo como noiva! Obrigado, frango! Acho! Pessoal, para de bagunça! Vamos se divertir! É dia das crianças! Dia das crianças! Dia das bruxas! Não, Drongo! Dia das bruxas é no fim do mês! Agora é dia do saci que fala! Ixi! Não é dia das bruxas! Drongo, quem você convidou? Aaaaaaah! Aabrobra! Aaaaaaah! 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 Onde, Flon, que eu errei? Aaaaaaah! 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 Eu sou o Gagnácio Tobias! Ainda há um jeito no seu primo aqui! Aaaaaaah! Vou transformar vocês em príncipes! Virar príncipe é o topo! Então, deixa eu dar um beijo no sapo enfeitiçado! Pelo chulé do pé do sapo! Corre, Minja! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, meu sanduíche! Popa! Vila! Ei, cabeção! Por que que ele parece com você? Será que é meu tio? Titio! Me dá meu presente do dia das crianças! Eu não sou o seu tio! Me deixa! Aaaaaaah! Olha a bagunça que vocês fizeram! Corre, Drongo! Corro, Mombo! Ei, Jones! E se a bruxa beijar a gente e a gente virar príncipe? Deixa de bobagem, Minja! Um beijinho, Dona Bruxa! Eu quero um reino bem bonito! Mua, mua, mua! Aaaaaaah! Eu estava só assustando vocês! Sai pra lá! Hahaha! Aaaaaah! 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 Agora vai ser briga de cachorro grande! Aaaaaah! 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 O quê? Isso mesmo! São mil reais pelo aluguel do espaço que usaram pra festa de vocês! Oh, não! Mondo e Drogo! O tirano! O malvado que manda em Mondrosville e cidades vizinhas! O perverso, o maligno, o feio, o bobão, cara de melão... Errei! Hoje vamos finalmente desvendar como e quem é o tirano! Mas antes, vamos ver como estão Mondo e Drogo! Oh, não! Jaca Torta! Trabalho já cedo! Ué, Mongo! É nosso trabalho! Você mesmo diz que é o que paga nossa comida e a internet! Ah, verdade! Mas Jaca Torta! Quer ficar sem internet? Meu joguinho do celular! O tirano tinha um irmão gêmeo, mas a mãe e o pai eram muito pobres e então eles foram deixados na porta do orfanato, para terem o que comer, pelo menos! E a Madre Superiora os encontrou e acolheu! Feliz por ter mais trabalho escravo! E vamos revelando como é o tirano a Blubanautas! Ah! E o que Mongo e Drongo estão aprontando agora? Aê! A encomenda era pro caçador! Corre, Drongo! Mas que cliente ruim! Ah! 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 Eu vou roubar o canal do YouTube de vocês e ficar muito famosão! Os anos foram passando Vamos! Trabalhem! Pare, irmão! Deixe as crianças em paz! Mas assim a madre me deixa fora da sala escura com morcegos E você prefere machucar nossos amigos? Eu não tenho amigos! Estão vendo como ele já tinha a maldade no coraçãozinho desde pequeno? Como pode? Ei! E o Mongo e Drongo! Ei! Eu estou cansado de ficar nessa pose! Volte aqui! Voltem aqui, seus tongos! Ei! Tongo não! Pare, Drongo! Agora eu vou dar um fim em vocês! E o canal no YouTube será meu! 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 Vai nada! Ai! Corre, Drongo! Voltando ao passado do tirano, após eles ficarem adultos, ambos saíram do orfanato e foram cuidar da sua própria vida O mais bonzinho virou cozinheiro e vivia feliz por alimentar os outros Eu vou ser rico e poderoso e os outros vão me obedecer e ter muito medo! E o futuro tirano entrou pra política, onde mentia para ganhar a eleição falando mal dos concorrentes E depois de ganhar a eleição pra prefeito, ele separou o estado do resto do país e se declarou imperador e tirano de todas as terras daqui! Ei! Olha por onde anda! Vocês! O cigano! O tirano! O tirano! Desculpe minha presença, seu tirano! Você! Você conhece eles! Sabe onde moram? Vai me ajudar a acabar com a resistência! Com prazer, majestade! Mas não agora! Vamos esperar eles nos levarem pra onde ficam escondidos os líderes da resistência! Eu vou falar pro chefe nunca mais aceitar a encomenda do caçador! Caçador malvado! Ufa, Mongo e Drongo! Aproveitem esses dias de trabalho! Porque o pior está por vir! Mas não agora! Jaca torta, Drongo! De noite e a gente trabalhando! Mas, Mongo! Você quem cochilou de tarde! E se a gente só jogar? Mongo e Drongo! Entreguem a encomenda! Sim, senhor! Senhor chefe! Sim, senhor! Senhor, senhor! Senhor! Tom, moço! Encomenda! Hum! A janta chegou! Janta? Ei! A gente não é iFood! É! A encomenda, Mongo! Olha a encomenda, seu moço! Ué! Hum! Adoro uma gordurinha na carne! Ei! Volte a dormir! Você está hipnotizado! Ah, é! Encomenda! Miau! Miau! Meu caixão! Mas é muito preguiça, velha! Dormindo no trabalho! A encomenda foi entregue! A encomenda foi entregue! Podemos ir, Mongo! Só mais cinco minutinhos! Eu aniquilo! Eu desintegro! Eu vou! Mas que folga é essa? Só mais cinco minutinhos! Eu pego vocês! Eu pego vocês! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Volte aqui, janta! Ele acha que eu sou janta, Drongo! Seu moço! Não pode comer carne gorda essa hora da noite! Faz mal! Ei! Eu não sou carne gorda, não! Eu não faço mal de noite, não! Você vai ver, Drongo! Faz sim! Faço não! Faz sim! Faço não! Mongo, diz aqui que o homem é o Sr. Vampiro! 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 Alhos, alhos duplos, já amanheceu! Mongo e Drongo! Jaca Torta, Drongo! Conseguimos passar pelo cemitério sem problemas! Que medo! Aduide! Parabéns, Mongo e Drongo! Quem falou isso? A prova! A melancia estragada! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Corro, Mongo! Voltem! Eu quero fazer uma geleia pra vocês! Hã? Geleia? Sim! Geleia de Mongo e Drongo! Ai! Geleia estragada! Sai! Sai! Socorro! Ai! Socorro! Ra! Não é isso, Drongo! A bruxa transformou o dia em noite! Oh, não! Ai! Toto! Adeus, mundo cruel! Adeus, mundo icareco! Drongo, não tenta me imitar que você só estraga! Geleia de Mongo e Drongo! Ração! Nham, nham! Perninha de criança pra sopa! Nossa, que gente come lona! Mongo e Drongo! Quem deixou essa encomenda jogada no meio do caminho, em vez de entregar? Então... Olha! Vocês são comilões! Ele tem mais carne que a gente! Oh, yeah! Mongo! Que feio isso! Ei, não vai atrás do chefe! Pra mim, a sopa tem que ser Berninha de criança! Aí! Já sei, já sei! Corre, Drongo! Ei! É noite de lua cheia! Mongo e Drongo, vocês não tinham sido mordidos e virado lobiskides! Ah, é mesmo! Aú! Aú! Duíde! E o que será que aconteceu com o chefe? Oba! Doce de abóbora! Um tapete de pele para o meu barraco! Ei! E vocês ainda vão ter de pagar a conta da encomenda atrasada! Corram, monstros! Aqui é Mondrosville! Aú! Aú! Oh não! São Mongo e Tronco! Ei! Aduíde! Money Craft! Ah! Pronto! Já começou! Ei! Estive! Do jeito que fala, parece que é culpa nossa! Não! Imagina, Mongo! Estive! 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 O que foi, Drongo? O que quer? Nada! Como assim? Estive aqui! Estive ali! Estive ali também! Drongo! Viemos visitar você, Estive! Aú! Não precisava, Mongo e Drongo! Podem voltar! Vamos! Voltem! Voltem! Ei! Parece que você não quer a gente aqui! Consegui! Consegui me fazer entender! Ufa! Estive! O quê? Estive ali também! Drongo! Homem quadrado! Eu tô com fome! Depois eu ensino como se come aqui, Drongo! Agora precisamos procurar um abrigo porque está anoitecendo! E o que que tem? O que tem é que de noite os zumbis daqui aparecem! Corre! Ufa! Pelo menos despistei aqueles dois xaropes! Ei! O quê? Que fogo é essa? Steve! O que foi, Drongo? Steve no Steve! Drongo! É aqui! Aqui não, Steve! Por que não, Drongo? É a minha casa! Eu não estive aqui ainda! Aqui não estive! Drongo! O que foi? Acho que vocês podem ficar lá fora! Não tem perigo! E você? Eu fico aqui que eu não sou louco! Tá doido? Cheio de zumbis! Tá! Yeah! Drongo, não! Mas ele disse... Ele quer se livrar de nós! Isso sim! Não, Mongo e Drongo! Imagina! Quer sim! Quero não! Quer sim! Quero não! Quer sair sim! Quero sair não! Quer sair não! Quero sair sim! Saia então! Ei! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Tem gente! Jaca Torta! Jaca Torta! O chefe não devia aceitar encomenda de mim! É de longe! Mas ele não aceitou! Não! Não! Fui eu! Drongo! Jaca Torta! Tá muito longe! Vamos voltar! Faça a entrega, Mongo! Também não é ele! O quê? Eu disse... Eu disse... Tá bem! Tá beleza! Não foi não! Drongo! Corre que o cliente tem pressa! Tá! Esse Mongo é um grande empregado! Jaca Torta! Não acaba mais esse deserto! É ali! Naquela pirâmide! Até que enfim chegamos! Mas eu cansei, Mongo! Vamos voltar! Vamos! Mongo e Drongo! O de casa! Ou da pirâmide! Mas cadê esse cliente? Mongo! Machuquei o pé de tanto andar! Ai! Ei! Ei! Ué! Uma múmia, Drongo! Corre! Corro da muma! Um esparadrapo pro meu pé! Corre! Ué! Ué! Mongo! Acho que estamos enrolados! Tô em comenda! Tô em comenda! Ai! Um esparadrapo pro meu machucado! Jaca Torta! Como que sai desse labirinto? Seu Muma! Diz pra gente onde que é a saída! E não me enrola! Que rola em que a gente se meteu! Ai! Pro meu machucado! Para de enrolação! A gente tá muito machucado! Pega! Pega! Olho esparadrapo ambulante fugindo! Ué! 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 É a Chica, meu robô! É a Chica! Ué! São eles! Eles estão vindo! Agora eles vão vir! É! Ué! 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 Vamos, Drongo! Que logo anoitece! Ué! E o que tem, Mongo? É o mês assustador, Drongo! É mês de Halloween! E do dia do saci e do dia das bruxas! Ué! É o mês assustador! É o mês assustador! É a Chica, meu robô! É a Chica! Oh, não! Olha, Mongo! Essa moita está com frio! Tadinha! Tadinha! Tá com frio! Cuidado, Drongo! Vai queimar a natureza! Tadinha! 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 Meu bumbum bruxo! Tadinha! A bruxa! O vampiro! A bruxa! A bruxa! A bruxa! O vampiro! É a carreta do monstrão que chegou pra agitar! É a carreta do monstrão que chegou pra assustar! Jaca Torta! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Já vai anoitecer! Precisamos achar um lugar pra ficar longe de assombração, Drongo! Eu sei, eu sei! Então vamos! Drongo! Oh, não! Jaca Torta! É noite de lua cheia! Mongo e Drongo foram mordidos e viram lobis-mongo e lobis-drongo agora! Aú! Aú, Duíde! Hoje a gente está em maioria! Não escapam! Cãe, cãe, cãe! Cãe, cãe, cãe! Cãe, 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 cãe! Cãe, 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 cãe! Olha a carreta do monstrão! É a carreta do monstrão que chegou pra agitar! É a carreta do monstrão que chegou pra assustar! Cãe, 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 cãe! O que foi agora? Super Drongo! Super Drongo! Só encrenca, hein, Mongo? Super Drongo! Calma, Mongo! Abrobra! Vovó Fofó! A senhora gosta de doce de abóbora! Doce de abroba! Inflamável desse jeito! Eu sei o que você precisa! Namorado malvadão! Em troca, você tira nosso feitiço de lobisomens? Vou te contar quem é seu namorado perfeito e... Nossa, já nasceu o dia! E, mais uma vez, o dia foi salvo pelo Super Drongo! Sai, 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 sai! Bem-vindos à Copa do Mundo em Minecraft! Promovida por Mongo e Drongo! Brasil! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Me deixem entrar! Bom dia, Steve! Oi, seu moço quadrado! Me deixaram a noite toda de fora! Corre, Steve! Por quê? Tem algum monstro vindo! Não! Hoje tem jogo de futebol! É Copa do Mundo! Mas vocês chegaram ontem! Como? Os jogadores fazem o aquecimento enquanto a bola não chega! Eles parecem ansiosos e animados! Que emoção, ablubanautas! Nosso primeiro jogo de futebol em Minecraft! Aê, time! Jogo de fura-bala! Ei! E eu? Jogo em que time? Pessoal! O Steve é café com leite! Não liguem pra ele! Ei! Eu vou pro time azul! Apita o árbitro, minha gente! Mongo! Estou no time azul! Qual é o nome do meu time? Time Vermelho Limão! O quê? E o time Vermelho Limão se aproxima do gol, cambada! Esteve, esteve, não deixe ele fazer gol! Tá bom, Mongo! O primeiro gol, cambada! Vai sair! Vai sair! Deixa que eu salvo o time! E o jogador café com leite tira a chance do próprio time! Mas, 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 foi o Mongo que mandou! Eu sou do time laranja! E a partida aperta pro time Vermelho Limão com o time laranjada chegando junto, galera! Esteve, 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 é sua chance de fazer o gol e ser herói do jogo! Ajuda ele lá! Verdade! Vou ser o herói do jogo e não vou mais me tratar como café com leite! E é gol! Gol contra do jogador café com leite! O quê? Calma, gente! Calma! O Esteve é dos Estados Unidos! Não sabe nada de futebol igual o nosso! E o time azul domina a bola agora, tentando reverter a partida! E Mongo e Drongo roubam a bola! Polícia! Polícia! Mas essa polícia nem está no estilo Minecraft! Que abluba preguiçoso! Uma multa pra você! E que não se repita, hein? Eu vou fazer gol! Eu vou fazer gol! O jogador café com leite chega pra chutar! Agora vira o jogo, minha gente! Chutou! Pra fora! Que jogador perna de pau, minha gente bonita que está assistindo! Que jogador perna de pau! Mas também! Olha isso! Olha isso! E o time azul quer reverter o placar! Será que agora vai? Olha lá em cima! O Juninho fazendo tricô! E caiu no truque de Mongo e Drongo! Aduide! Meu convidado vai gostar de ver a gente ganhar, Mongo! Convidado? Quem você convidou, Drongo? O Hulk! Hulk? Mas não tem Hulk aqui! Hulk! Que estouro de partida, minha gente! E apita o árbitro! Acaba a partida! Com vitória do time laranja por gol contra! Feito pelo jogador café com leite! Na próxima partida eu vou deixar de ser tratado como café com leite! Meio amado! Por que se foi e me deixou? Com licença! Eu moro aqui! O quê? Com licença! Não pode ser! Você! Você! Aproba! 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 Drongo! Vamos embora! Aqui dá medo! Aproba! Aproba! Ainda tem monstro! Corre, vovó! Não, Mongo! Esse é meu falecido! O Moacir Rose! Aproba! Aproba! O Moacir Rose! Aproba! Aproba! E a gente derrubou uma bóbora no túmulo no mês de Halloween! Aproba! Aproba! Então foi isso. Ele foi enfeitiçado por uma bruxa que gostava dele... Mas eu casei antes e ela ficou brava! Kkkk ! Vocêá é?! Me? Tire o feitiço do senhor Abóbora bruxa malvada! Nunca! Kkkk ! Kkkk ! Aduide! Novela! Novela Abroba! Hoje eu inserei meu careco! Sou eu! Eu vou mandar te prender! A Fofó se deu mal! A Fofó se deu mal! Que, 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 que! Ei! Sua malvada jaca torta! O Mongo tá em perigo! Oh não! Que, 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 que! Vai virar briga! Mongo! Quaaaaa! Quaaaaa! O feitiço refletiu no careco do Drongo! Aduide! Obroba! Ah. Hahahaha! 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 Vocês riem, é? Mas eu posso Não posso desfazer isso facinho! Olha o careco! Tenho que ir! O Halloween está acabando! Até o ano que vem, meu abrabo! Olha! São Mongo e Drongo! Olá, turma! Estamos atrasados para uma investigação de assombração! Tchau, tchau! É dia das bruxas! É dia do saci! É dia de Halloween! Sim! É dia do sovaco! Quê? Também estou inventando palavras, Mongo! Off! Doces ou travessuras! Doces ou travessuras! Doces ou travessuras! O Drongo acertou! O que aconteceu? Te digo que isso é incrível! Eu falo, eu falo! É pra falar direito, hein, Drongo? Ele falou já! É verdade! Onde casa? O que foi? Fala, Drongo! Doces ou travessuras? Dois é travesseiro! Drongo! Esse aqui parece um travesseiro mesmo! Ei! Ele está aqui, gente! O morador fantasma! Cruz credo! Morador fantasma! Ha, 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 ha! Oh, não! Ufa! Ele foi embora! Não é problema nosso! Tem doce pra todo mundo aqui comigo! Doce! 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 Ai! Ha 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 ha! Uau! Ha 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 ha! Ai! Gegê! Como você envelheceu mal! Corre, Drongo! Corre, Drongo! Uau! Monstros! Ei! É a gente, Scooby! Uau! Ha 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 ha! Nunca me pegarão! Ha! Não me assusta! Ai! Fantasma! Show! Ai! Tudo falso! Ninguém me assusta! Ha 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 ha! Ai! Fantasma! Ai! A Gegê é velha! Você não me assusta! Ai! Que medo! Um mundo! Não achei graça nenhuma! Bom dia, turma! Vocês sabem o que é isso aqui? Eu sei! Eu sei! É uma roda! Ahu! Aduide! É um prato! É pra não se molhar! Eu sei! Eu sei! Na casa da minha vovó tem um! É um relógio! Mas cadê as horas, prof? Nem mostra nada! Relógio de araque! Logo! As horas a gente vê pelos ponteiros! Mas só vejo ponteiro! Cadê as horas escritas dele? Então, o ponteiro pequeno diz as horas! Que horas são, ponteiro pequeno? São sete horas! Não é assim! Estão vendo esses números? São as horas! O ponteiro pequeno gira através delas conforme o dia passa e indica que horas são! Atenção! Atenção! Uou! Então são sete horas! Sim! O ponteiro pequeno aponta as horas! Como ele está em sete, são sete horas! Uou! E o ponteiro grande? Como ele é o grande, é o mais importante, né? Verdade! Então se o pequeno marca as horas, o grande marca os dias! Não! O ponteiro grandão mostra os minutos! Ué! Então são sete horas e três minutos! Ah! Não! É que assim, crianças, o dia tem doze horas de noite e doze horas de dia, certo? Sim! E quantos minutos tem uma hora? Sessenta minutos! Então, as horas a gente vê nos números grandes, certo? Mais os minutos a gente vê nos risquinhos em volta, que tem sessenta risquinhos marcando cada minuto! Ixi! Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze! Quinze minutos! São sete horas e quinze minutos! Isso mesmo, Mongo! Uou! No da casa da minha avó, não tem os risquinhos pequenos! Como faz? É fácil! Pensa assim, aqui no doze, é onde começa a contar a hora! Então é zero! Depois, cada hora está exatamente onde tem mais cinco risquinhos! Então é zero minutos, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, vinte e cinco minutos... Ah! Eu vou anotar esses números pra ver as horas na casa da minha avó! É só saber na tabuada dos cinco também! Tabuada não! Mas agora eu sei ver horas! Mongo e Drongo jogando bola? E bem ainda por cima? Mas o que é isso? Por que os poderosos heróis de videogame estão perdendo para Mongo e Drongo? Como? Pra entender o que está acontecendo, vamos ter que voltar para o começo do dia! Corre, Drongo! Tô correndo, tô correndo! E esses Mongo e Drongo que não vêm! Terminamos nossas entregas, chefe! Muito bem, crianças! Pronto, chefe! A última encrenca! Entrega, Drongo! Olá, gente! Está chegando a Copa do Mundo! É mesmo! Eu adoro futebol e Copa do Mundo! O Sonic e o Mario! Vamos jogar bola com a gente, Mario Sonic! Vamos! Ei, por que falaram que não tem jeito de entrar alguma coisa nesse gol? Estão me chamando de gordo! Mas essa partida tem que valer alguma coisa! O que vai ser? Quem ganhar essa partida vai ganhar um beijo da princesa! Uau! Uhul! Mamma Mia! Princesa, eu posso ser príncipe! Eu vou no banheiro pra não ter de parar na hora do jogo! Eu não quero beijo de princesa! Quem é essa princesa? Nunca nem vi! Sou eu! Princesa é meu nome! Vocês nunca perguntaram! Cá, 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 cá! Oh, não! Ah, agora as coisas começam a fazer sentido! Vou virar príncipe! E começa a partida! Não é porque o prêmio é ruim que eu não vou me divertir, né? Afinal, jogo de bola é jogo de bola! Então vocês vão ver! Polícia! Polícia! Roubou a bola! Ali! Mas de novo essa piada? Poxa, Steve! Não sabe nada de futebol, hein? Mas não tem por onde a bola entrar! Tá me chamando de gordo, é? Mamma mia! E chegamos nos últimos minutos da partida, Blobarauta! Zero a zero ainda! Acho que vai dar empate, princesa! Ah! Ah! E parece que agora os heróis de videogame estão entregando a partida, minha gente! Gol! Uhul! Uhul! O Mongo ganhou! Ué! O adversário gostou de perder! Jaca Torta! Por que não me contou, Drongo? Você não perguntou, Mongo! Corre, Drongo! Ai! O Neymar! Acho que vou desmaiar! Neymar! São Mongo e Drongo! Neymar! Neymar! Neymar nem bem! O que você quer? Drongo! Esse é o Neymar! Jogador da seleção brasileira! Uau! Entendeu? Não! Neymar! Aqui! Tchau! Hã? Não tem pão velho, Neymar nem bem! Aqui é lugar de trabalho! Vai saindo! Eu sei! Eu sei! Eu vim encomendar uma entrega! Neymar! Meu cliente! É pra entregar o que, seu Neymar? Eu... Ué! É que... Eu tenho que chegar no campo de futebol e eu... Ele não sabe andar muito tempo sem cair! É... É verdade! Queco! Vá com eles! Quando Mongo e Drongo cansarem, você ajuda! Sim, senhor, chefe! Jaca Torta! Como pesa! Deixa que eu levo, Mongo! Deixa que eu levo! Não! Eu que quero entregar e sair nas fotos! Ai! Uma casca de banana ali na frente! E o que tem, Drongo? Não sabe, Queco! Ele vai cair! Ai! Vou cair! Adeus, crudo moel! Oh, não! Busca uma ambulância, seu Neymar nem bem! Jaca Torta! Estou indo! Ai! Foi falta! Seu juiz! Seu juiz! Credo! Vai logo! Ai! Seu juiz! Falta! Pênalti! Isenção de impostos! Ele é engraçado! Ele é engraçado! Ai! 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 Lá estão eles! Aduíde! Finalmente trouxe ajuda! Mas é claro! Eu sou o Neymar! Eu sempre salvo o dia! Ele pediu outra entrega! Esse Neymar! Vamos catar amoras, Drongo! Amora! Me adora! Não demora! Amora! Agora! Alá eles! Você vai apostar com eles que eles não conseguem andar na lama sem se sujar! Sim, senhor! Senhor tirano! E eu vou ganhar a casa deles e o canal do YouTube deles! Muah! Vamos tirar tudo pra que voltem atrás dos pais do Mongo! E assim a gente descubra onde é o esconderejo deles! Oh, não! Hã? Agora, Amora! Não demora, mas melhora! Quem não adora Amora, vá embora! Dá o fora! Vá e chora! Credo, Drongo! É pra gente ser fofinho agora! Pra parecer vítima pra historinha! Ah! Olá, Mongo e Drongo! Eu tenho uma aposta pra vocês! Ai! O homem ruim! Se ganharem a aposta, eu dou muito dinheiro pra vocês! Aduide! Não quero saber! E ainda digo que você é bonito, Mongo! Uhul! Aposta! Ah! 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 É aqui! Dinheiro! 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 Qual era a aposta mesmo? Vocês têm que... Andar na lama sem se sujar! O quê? O quê? Drongo! Já perderam! Não, senhor! Você não disse valendo! Ah, é! E eu não sou bobo! Você acha que eu vou aceitar essa aposta? Aceitamos! Drongo! Ah! Aceitaram! Corre aqui antes que ele diga valendo, Drongo! Aduide! Valendo! Jaca Torta! É só botar sapato, Mongo! É mesmo! Não, não! Não pode sujar nada! Nem roupa, nem sapato! Mas... Mas... Agora, se vocês perderem... E a Catorta! Eu fico com a casa e o canal de vocês! Ah, não! Ah, não! Mongo e Drongo estão já catorteados! E agora, Mora? Não, não... Já sei! Drongo, é só você me jogar bem longe daqui, até o outro lado! Aduide! Ganhamos! Não, não, não! Eu disse andar na lama! Aê! O canal é meu! A casa é minha! Perdimos, Mongo! Mas ei! Fugiu, covardinho! Te deixou abandonado! O Mongo nunca! Aqui! Aqui! Bom dia, Mongo! Drongo! Mais encrenca, é? Super Drongo! Super Drongo! A gente precisa andar na lama sem se sujar! Senão o caçador fica com a nossa casa e o nosso canal do YouTube! Andar na lama e não se sujar nada é... Impossível! Já perderam! É fácil! Ué! Está secando a lama! Tcharam! Tcharam! Jaca Torta! E o Super Drongo salvou o dia mais uma vez! Nossa! Que encomenda grande é essa, Mongo e Drongo? O Neymar! O Gabriel Jesus! O Gabriel Jesus! Alisson! Paquetá também! E até o Vinícius Júnior! Estamos indo pra um jogo que eu combinei com uns amigos! Até eu estou curioso pra saber quem são! Até eu estou curioso pra saber quem são! Oh, não! Os animatongos! Nossos amiguinhos! Nossa! O Drongo esqueceu de novo que eles são do mal! Ai, mamãe! Socorro! Calma, homem! Nós somos da seleção! A gente consegue! Mas... Está valendo o quê? Não posso cansar minha beleza por nada! Se os animatongos ganharem, vocês vão trabalhar de segurança na pizzaria deles! É bem legal! Ai! Não é não! Lá eles falecem as pessoas! Que medo! Tô fora! Mas se vocês ganharem, eles fazem pizza pra seleção inteira o ano todo! Pizza! E começa a partida! Ai! Falta! 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 E é bola da seleção! Vai, Brasil! Brasil! Vai, Vinícius Júnior! Vai! Mas não era bom ele ficar e continuar no jogo, Queco! me seinbeu! Me dançando! Aí! Dançando! Dançando! Como eu sou lindão! Ou... Que com isso, a Chica vai botar o Vinícius Júnior dentro de um animatrônico e ele vai ser esmagado pelo equipamento de dentro! E o Queco salva o Vinícius Júnior! É hora da dancinha! E a partida vai para os pênaltis! Mas o Neymar vai salvar o Diablo Banaltas! É, Toys! Não! E agora é o Freddy que vai chutar! Mas esses animatrônicos não sabem nada de jogar bola! Ei! Ei! Ei, eles perdem! Eles perderam, minha gente! Oh, não! Jaca Torta! Iupi! Yuhu! Mongo! Trongo! Queco! Didi! Mongo! Drongo! Queco! Didi! Mongo! Drongo! Ei! Mongo e Drongo! O Epidobluba chegou! E tem a gente aqui! Tem a gente aqui! Tô famosa! Falou em famosa? Eu também estou! Sou o famosão! Oh, yeah! Muah! Esse é doido! Eu vi eu! Eu vi eu! Tem eu também! Não! O quê? Mastrongo! Cadê o casador está do up? Eu menti, Mongo! O quê? Eu tô no up do Abloba! Eu não sou Netflix! Abloba Flex! Se cuida, Netflix! O chefe também estalou o Mongo! O quê? Mongo! Eu vi aqui no up do Abloba que você me enrolou e não quis trabalhar de propósito! E uma vez usaram robôs pra fazer o trabalho de vocês! E outra vez usaram um desenho num papel! E... Jaca Torta! Foge, Drongo! Jaca Torta, Drongo! O que mais será que eles viram da gente? Você tomando banho, você indo no banheiro, você feio, você... Ah, Bluba! Não é pra botar tudo no app! Ei! Estou vendo aqui os episódios no app e agora vi que você só me zoa, Mongo e Drongo! Foge, Drongo! O narrador também tá brabo! Volta aqui, Mongo e Drongo! Ei, Abloba Nauta! Já chegou o FNAF no app, hein? Corre baixar! Xô! Passa! Não tem pão, véio! Credo! Que grosseria! Mas você faz igual, Drongo! Eu? Vão fazer a casa de vocês! Cansei de bagunça e confusão! Vocês só me arrastaram pra encrenca desde que chegaram aqui! Jaca Torta! Jaca Torta! E agora, Drongo? Estou com fome! Vamos comer o que tiver por perto, Mongo! Yeah! Mas não tem nada! Tem árvore! Você coletou madeira, Drongo! Aduide! De novo! Ai! A árvore vai cair, Drongo! Corre! Ué! Hã? Que árvore tolga! Com essa madeira, vocês podem conseguir comida! Uau! Apareceu o margarido! Nham, nham! Comida dura! Não assim, Drongo! Vocês usam essa madeira pra construir ferramentas, entende? Já sei! Tcharam! Mas, Mongo! Agora eu posso descansar depois de tanto trabalho! Mas, você nem fez nada demais! Fiz sim! Pra construir as coisas, vocês precisam de uma bancada! Usando essa madeira que juntaram! Ah! Precisa de bondada, Mongo! Bancada, Drongo! Bancada! Foi o que o Mongo disse! É! Mas o Mongo não disse nada! Nada, Mongo! Nada! 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 Pare! Mongo e Drongo! Quando anoitecer, isso aqui vai encher de perigos e monstros! Steve! Steve! O que foi, Drongo? Estive com medo, Mongo! Drongo! Ainda isso, Drongo! Prestem atenção aqui! Vocês precisam construir uma casa pra se proteger! E como faz? Vocês juntam madeira, aí criam uma picareta na bancada! Aí vão numa caverna ou montanha e vão garimpar pedra! Já entendi! A gente usa a bancada pra fazer as ferramentas que precisam pra conseguir a casa! Né? Sim! Já sei o que fazer! Mas, Mongo! Vocês nem tem madeira pra fazer coisa que preste ainda! Tem sim! Mas isso é um espeto! Você não vai conseguir construir uma casa com espeto! Consigo sim! Isso não vale! Sossega! Leva a gente pra sua casa! Jaca, torta! Aduide! Conseguimos uma casa! Ai, que frio, Drongo! Olha, Mongo! Picolé! Ai, que calor! Tá queimando minha bundinha! Que calor, Drongo! Derreteu meu picolé, Mongo! Oh! O que aconteceu? São Dino e Dina! Ei! Onde estamos? O que aconteceu? Vem cá, coisinho! Oh! Meu picolé é o de limão, Mongo! Ei! Dinossauros! Jaca, jaca, torta! Jaca, torta! Nham, nham! Picolé de abacate! Ah! Piu! 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 Uau! Dina! 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 Acorde, meu bem! Até que enfim! Achei que nunca ia lembrar da sua esposa amada! Mas, Dina! Eu preciso de você, meu bem! Oh, Dino! É que... É... Tem que trocar a fralda do bebê! Pegou! Ah! É assim! Você só lembra de mim quando tem trabalho pra fazer! Ei! Ei! Seu preguiça-veia! Olha, Mongo! Igual você! Ei! Peguei! Uau! Hahaha! Mongo! Oh, não! Olha, Dino! Pare de me dar trabalho e vamos ajudar aquela coisinha feia! Eu? Dar trabalho? O que você disse? Vamos ajudar o coisinho feio! Vamos ajudar o coisinho feio! Ele foi por ali! Yeah! Cadê o monstrinho, Dino? Não sei! Dino! Você comeu porcaria de novo! Aduide! Carona! Eu te pego, Dino! Depois fica com dor de barriga! E eu que tenho que fazer tudo! Mas foi só... Ai! Foi só um pouquinho de porcaria, Dino! Ai! 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 Protege o papai, bebê! Protege o papai! O Mongo, gente! O Mongo! Ajuda! 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 Pare homem ruim! E quem vai me impedir? Você! Então esse que é o malvadão, hein? O quê? Jaca Torta, Drongo! Aduide! O caçador soltou meu amigo! Ei, que fome! Eu também! Ficamos muito tempo congelados! Piu-piu-piu! Ai, mamãe! Piu-piu-piu! Oh, não! Rápido, Mongo e Drongo! A vovó! Levem a vovó! Levamos! Levamos! Ei, esperem! Falta uma coisa! Ué! Acho que o chefe esqueceu de fazer pipi! Pronto! Podem entregar! O quê? Rápido! Ela não tem muito tempo! Vamos logo, Mongo! A vovó dormiu! Eu ia perguntar o que ela tem de tão grave! A voz que não é! Rápido, Mongo e Drongo! O queijo! O queijo não tem muito tempo! O queijo também! M syndical! Me solta, Mongo e Drongo! Não! O chefe falou que temos de levar você! Tadinho do queijo! Queco, tenho eu! Oh, não! Te digo que me solte, chefe! Mais uma! Coitada! Ela também não tem muito tempo! Rápido! Mas pra onde vão me levar? Pro hospital! Mas o que é que eu tenho? Primeiro a vovó, depois o queco e depois a Tid! Mulheres e crianças primeiro, Mongo! Pro hospital! O que eu tenho? Deve ser pulga! Drogo! O Ongo e Drongo me levando! Que sonho! Mas é pro hospital, Zongo! Podem me levar pra onde quiser! Vocês querem ficar comigo? Alguém me gosta! Esse Zongo! Ei! Eu também! Tadinho do chefe, Mongo! Tadinho nada! Ele longe! A gente vai folgar, Drongo! Mongo! Ops! Jaca Torta! Nós também, Drongo! Será que é pum da minha, Mongo? Pandemia! Pandemia, Drongo! Pandemia! Que pandemia, Mongo! O cliente fez encomenda pra festa de aniversário dele! Jaca Torta! Aduíde! Bolo de velho! Piu! Piu! Aff! Fugiu o danado! Tadinho do filhote de dinossauro! Vai ficar com fome! Estou com fome, Dina! Eu também, Dino! E se a gente comer esse lanchinho feio aqui? Feio! Eu! Não é bom botar coisa estragada na boca, Dino! Estragado! Eu! Como ela sabe, Mongo! Ela te conheceu agora! Deve ser muito esperta! Drongo! Eu não sou estragado! Você vai ver! Pode comer que não vai dar nem dor de barriga! Mongo! Larga a caca! Larga a caca! Ai! Ai! Piu! Jaca torta! Piu! Piu! Tadinho do filhote de dinossauro, Mongo! Está com fome! Aaaaaaah! Toma papá, dinossaurinho! Toma papá! Drongo! Larga a caca-caca! Larga a caca-caca! Ai! 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 Eu não sou caca-ca! Eu não sou caca-ca! Larga ele, caca-ca! Larga ele, caca-ca! Tadinho do filhote de dinossauro! Tadinho do filhote de dinossauro! Eles estão com fome e você fica aí de bagunça! Temos que ajudar! Ai! Verdade, Drongo! Ai! Poleta com Nutella! Aduide! Credo! Salgado com doce! Eu que não como isso! Eu como! Eu como! Tarde demais! O dinossaurinho comeu tudo! Drongo! Eles estão comendo tudo nossa comida! Minha comida não! Pega a caca-ca! Pega a caca-ca! Me solta, Drongo! Jaca-torta! Comeram tudo! Eu já almocei! Quando sai o almoço? Essa comidinha aí não deu nem pra tampar o buraco do dente! Piu! Vamos levar eles pra comer em algum lugar, Drongo! Senão eles comem a gente! Mas eles não comem caca-ca-caca-mongo! Drongo! Sábado só tem essa loja aberta! Mas os produtos dessa loja são tudo doido! Lembra quando a gente comprou um shampoo e trocou de corpo? Mas é o que tem! Tá bom! Eu não sei não! Esses produtos dessa loja fazem cada coisa estranha! Eu não disse! Dino! Nossa! Você não vai acreditar no sonho que eu tive! Eu também, Dina! Eu também! Eu também! Eu também! Esses dois só me botam em confusão! Vou deixar eles pra fora pra ter um pouco de sossego! Pronto! Tchau mesmo! Uaaaaah! Uaaaaah! Ué! Cadê as paredes, Mongo? Acho que o Steve não pagou a conta das paredes, Drongo! Tô com fome, Mongo! Eu também, Drongo! Uaaaaah! Steve! Steve! Tamo com fome! Steve! Steve! Tem pão velho! Uuuuuh! Chu! Passa! Hoje eu quero sossego! Se virem sozinhos! Assim, Steve! Me virei também! Me virei sozinho, Steve! Como você disse! Steve! Me deixem! Jaca Torta! Acho que o Steve não quer a gente por perto, Drongo! Você acha? Steve! Sabem de uma coisa? Por que vocês não vão ver se eu estou na esquina? Tá! Aduide! Aduide! Aff! Drongo! Não estou achando esquina nenhuma! Nem rua tem aqui, Mongo! O Steve é muito tongo! Credo! Tadinho! Se não tem rua nem esquina, Steve está perdido, Mongo! Steve! Steve! Oh, não! Steve! Steve! Aff! Steve! Não tem esquina! Não achamos você, Steve! Você está perdido! Não tem ninguém em casa, Mongo e Drongo! Viu, Mongo! Viu, Mongo? O Steve não está nem na casa dele! Ele! Coitado! Coitado! Está perdido mesmo! Mas... Vamos procurar você, Steve! 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 Vem aqui! Vem aqui! Jaca Torta! tv Jaca Torta! Checa Torta! Oh! Steve! respectful! TV! 肉! Pr�ietet! T remote! CNH COLitorа! stampado! сами! O время, süeres! Encontramos ele! Steve! Steve! Tá bom, Mongo e Drongo! Vejo que exagerei! Vocês não causam só confusão e me deixam na pior e... Ai! Steve! Tem comida? Ei! Mongo e Drongo! Eu estou aqui fora! Que bom, Steve! Agora você não está mais perdido! De nada! Mongo e Drongo! Lá estão eles! Jaca Torta! Bem que podia ter folga hoje! Mongo preguiça velha! Nossa! As coisas que o Mongo inventa pra não ir trabalhar! Oh, não! Oh, não! O tirano quer te ver, Mongo! Manda uma foto, ué! Tá aqui, senhor tirano! Até quem vem, Mongo! Ai! O tirano! Não aguentei mais esperar! Você vai me levar ao esconderijo dos seus pais! Mas eu só tenho um pai! Mas eu só tenho um pai! O seu pai e sua mãe! Você também não explica! Vamos! Leve a gente até lá! Nunca! Torturem ele! O quê? Mas esse desenho é pra criança! Chega de palhaçada! Oh, não! Mongo não quis trabalhar! Ficou pra lá! Esse Mongo pra mim chega! Vou demitir ele hoje! Pra mim acabou! E aí! Vamos! Vamos! Ai! O que aconteceu com o Mongo, gente? Por que não veio? O Mongo não trabalha mais aqui! Mas isso ele nunca fez mesmo! O Mongo sempre fugiu do trabalho! Não trabalha mesmo! Hahaha! Então comigo não, violão! Ei, Drongo! Cadê o Mongo? Não queria trabalhar! Aí o caçador levou ele! O quê? O Mongo anda muito preguiçoso! Coitado! Drongo! Isso é sério! O Mongo foi sequestrado! Tô falando! Ele faz cada coisa pra fugir do trabalho! O Mongo é muito preguiça véia! Não, gente! É sério! O Mongo está em perigo! Ah, é? Ele não quer falar! Mesmo machucado! Machuque mais! É meu papai e minha mamãe! Nunca vou trair eles! Traga um amiguinho dele! Oh, não! Foi por aqui! Pra onde será que ele foi levado? O caçador malvado! O caçador malvado! O caçador malvado! Eu vim buscar o Drongo! Vocês não precisam se machucar! Só me entreguem ele! Tá bom! Eu que não quero me machucar mesmo! Zongo! Ué! Vocês querem se machucar, gente? Faremos o que for preciso pra salvar nossos amigos! Ah, é? Então pega o Juninho que tá caindo do céu! Você vem comigo! O truque do Juninho sempre funciona! Oh, não! Drongo! Pronto, senhor tirano! Peguei o outro! Ótimo! Leve ele pra ser torturado! Mas é desenho pra criança! Leve! Aduide! Vão ver o Mongo! Drongo! Mongo! Não quero nem ver! Muito bem, Mongo! Se você não quer trair seu papai e sua mamãe! O que me diz de trair o seu amigo aqui? E deixar ele ser torturado até desmaiar de tanta dor! Não! Drongo! Drongo! Eu tô aqui, Mongo! Não precisa gritar que eu não sou surto! Aduide! Drongo! 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 Ah, não! Mongo e Drongo vão pra Rainbow Friends! Não sei não, Drongo! Drongo e Hatch que deram essa passagem pra gente! E se for algo perigoso? Drongo! Oh, não! Hihihihihi! Hã? É! Seu motorista! Olha a frente! Ai! Ui! Jaca Torta! Onde estamos? Vocês estão no Rainbow Friends do Roblox! Um joguinho muito legal que... Ei! Para de enrolação! Por que estamos aqui? Nossa! Mongo é brabo! Sou não! É sim! Sou não! É sim! Eu não sou brabo! Mas é um anjo de pessoa! Viu? Parem de bagunça vocês dois! Fale logo! Responda o feioso brabo! O quê? Quem é brabo? Quem é feioso? Aduide! Exercício! Parem! Credo Mongo e Drongo! Que mau exemplo para as crianças! Não pode brigar por qualquer coisa! Mas ele me chamou de feioso! E de brabo! Eu não sou brabo! Mongo! Desculpa! Eu tava errado! Chega! Eu trouxe vocês aqui pra acharem meus blocos de letra preferidos! Sinto falta deles! Mas não dava menos trabalho procurar os blocos em vez de sequestrar um ônibus inteiro! Ixi! Não tinha pensado nisso! Ih! Tongo! Eu não sou Tongo! É Tongo! É Tongo! Ai! Olha, Mongo! O bicho azul! É o Blue! Aquele Tongo disse! Eu não sou Tongo! Mas ele baba muito, Mongo! É um cartaz, Drongo! É não! Ai! Vamos pegar aqueles blocos ali! É!? É!? É! É! O que é isso? O que é isso? Nós perdemos dois amigos! Agora a gente pode ir, né? Tchau e benção! Não, não, não! Vocês descansem que a próxima noite tem mais trabalho! Próxima noite? Oh, não! Trabalho! Trabalho não! Ai! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Eu quero o canal de vocês! Vocês chegaram em quatro milhões de inscritos! O quê? Quatro milhões, Mongo! Que máximo, Drongo! Sim! E esse canal agora vai ser meu! 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 Então você quer quatro milhões, né? Homem ruim! Toma-me! Ai! 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 Quatro milhões! Hahaha! Te digo mais! Quatro milhões! Hahaha! Obrigado, turma! Aduide! Podem entregar pra gente! Não, Drongo! Ganhar quatro milhões foi dolorido, Mongo! Uhuuu! Uhuuu! Quatro pipocões de inscritos! Aduide! Aduide! Obrigado pela conquista, Blubanautas! Foi sofrido! Sofremos! Caímos! Choramos! E lutamos! Mas graças a vocês, tudo valeu a pena! Oh! Aduide! Aduide! A Blubanautas! Aduide! A Blubanautas! Aduide! Pessoal! Olha quem eu trouxe pra visitar! Drongo! Você saiu! Nem vi! Podia ter ficado fora e... Jaca Torta, Drongo! Amiguinho, Mongo! Amiguinho, nada! Ué! Jaca Torta, Drongo! Jaca Torta, Drongo! Ai! 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 Amiguinho, cabum, Mongo! Lógico que o Creepy Cabum! Ele sempre explode! Como que você trouxe ele aqui? Não pode! Por que? Por que explode! O que? O Creepy! O que que tem? Ele explode! Quem que explode? O Creepy! Ele explodiu! Eu sei que ele explodiu! Então, por que pergunta? Aaaaaaah! Jaca Torta, Drongo! Ai! 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 O Steve é muito estourado, Mongo! Credo! Corre, Steve! Corro, Mongo! Ei! Esse bordão é meu! Chega, gente! Tá tarde! Eita! Eita! É mesmo! Que tem? De noite saem os monstros e zumbis e tudo mais! Aduide! Mais amiguinhos! Amiguinhos? É! Você vai ver! Pare, Steve! Você é muito explosivo! Drongo! Drongo! Jaca Torta! Amiguinhos! Jaca Torta, Drongo! Olha o que a gente não faz por você! Steve e Mongo! Amiguinhos! A gente sim, né? Corre, Steve! Corro, Mongo! Corro, Mongo! Ufa! Escapamos! Ei! Tem gente aqui! É a Cripa! A namorada do meu amiguinho! Deixem a chave de casa pra ela visitar também! Drongo! O Mongo vai me entregar o esconderijo dos pais dele! Drongo! Tô aqui, Mongo! Tô aqui, Mongo! Não tá vendo? Então, Mongo! Fale onde se escondem seus pais! Eu já falei que não tenho pais! Eu tenho só um pai! Quero dizer o seu pai e sua mãe! Você não explica! Fale onde é o esconderijo da resistência, Mongo! Nunca! Já disse que não vou trair meu papai e minha mamãe! Se não trair seu papai e sua mamãe! Quem vai ser torturado é seu amigo! Então, você vai trair o seu amigo! O quê? Isso mesmo, Mongo! Se você não trair seu pai e sua mãe, você vai trair seu melhor amigo! E ele vai ser torturado até não aguentar mais! E agora, Mongo e Drongo! Que dilema difícil! Oh, não! Deixem a gente passar! Só se for como prisioneiro por perturbar a lei e a ordem! Que conví! Vocês é que não estão obedecendo a lei e a ordem! Aqui! A lei e a ordem é o que o tirano disser! Peguem eles, gente! A gente é pequeno e o chefe é fracote! Mas a gente tem o poder da amizade! Ei! Soltem o Drongo! Soltem o Drongo! O que é? Soltem o Mongo! Soltem o Mongo! Não vou soltar ninguém! Diga, Mongo! Onde é o esconderijo? Não digo! Ai! Drongo! Vamos! Diga! Onde é o esconderijo? Não! Ai! Oh, não! Drongo! Não! Não se preocupe comigo, Mongo! Sua mamãe me tratou bem! Proteja ela até o fim! Não! Tem que ter um jeito! Não tem! Ahahahahaha! Ei! O que foi? Ainda bem que vocês não estão inflando a cabeça do Drongo com uma bomba de encher pneu de bicicleta! É o pior castigo pra ele! Você é Tongo! Não devia ter dito isso! Vá! Traga uma bomba de encher pneu de bicicleta! Aduíde! Passe aí! Não! Vencemos! Menos o Zongo! Ai! O Queco e o Chefe me bateram! Desculpa, Zongo! Não dava pra ver nada! Eita, Mongo! A encrenca hoje é grande, hein? Super Drongo! Super Drongo! Ajuda a gente! Precisamos escapar! Eles querem saber o esconderijo de meu papai e minha mamãe! Hummm... Já sei! Já sei! Vamos! Diga! O Mongo vai entregar os pais dele! O quê? Ele vai fazer melhor! Ele vai levar todos nós lá! Ótimo! Soltem ele! Soltem ele! Oh, não! Finalmente! Vamos acabar com essa resistência! Super Drongo! Olha o que você fez! Mongo! Lembra que eu sou muito rápido de tanto levar peso na cabeça desde bebê? É verdade e... Ei! Eu não sou pesado! Chegamos! E já vamos embora! Uhul! Salvamos eles, Jeff! Uhul! Jaca Torta! Perdemos eles! Ufa! E mais uma vez o Super Drongo salvou o dia! Que sufoco, hein, Ablobanautas? Espero que o Blue não tenha pegado muitos de vocês! Agora vão ter de cuidar com o Green! Mas deixa a gente ir, seu moço! Claro que deixo! Aduide! Uhul! Deixo vocês irem depois que terminarem de me ajudar! Jaca Torta! Uhul! Peguem meus pacotes de comida que o entregador do iCruid deixou tudo jogado por aí! Comida! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! É meu! A gente deixa um pedaço! Ei! Corre, Drongo! Não grite, seu Tongo! O Green é cego! Assim ele te acha! Uau! Corre, Mongo! Jaca Torta, Drongo! Ele é cego e você fica gritando! Por isso que ele vem atrás da gente! Ah! Vou ficar quieto! Drongo! Shhh! Shhh! Tem que ficar quieto! Deu certo, Mongo! Drongo! Ali, Drongo! Tá! Mongo e Drongo! Vocês não comam a minha comida, viu? Ai! Sai pra lá, Green! Sai pra lá! Miam, miam! Miam! Ei! Vai trazer o Green pra cá, seu Tongo! Yeah! Ah! Shhh! Ai! Shhh! Muito bem! Pegaram todos os pacotes de comida! Miam, miam, miam! Miam, miam! Mas era pra estar tudo cheio! Mongo e Drongo não deviam ter comido tanto! Ai! Que surpresa! O Orange saiu da caverna! Deve ter sentido cheiro de comida! Ai! Corre, Drongo! Hoje é aniversário de Mongo e Drongo! Ha! Mongo, Mongo! Acorda! Hoje é nosso aniversário de onze anos! Aduíde! Por que você não pode me deixar em paz por um minuto, Drongo? Eu preciso de mais um pouco de sono! Feliz aniversário para mim! Feliz aniversário para mim! Uff! Se o presente fosse um pouco de paz, você tinha falhado, Drongo! Ah! Surpresa! Ai! Aduíde! Vocês lembraram? Oh! Lembraram do quê? Presta atenção, Zongo! Lembramos do aniversário do Mongo e Drongo! Que é dia 21 de dezembro! Se o meu vocês nem ligam, né? Mas a gente vai no seu aniversário, Zongo! Hoje é o de Mongo e Drongo! Não o seu! Mas e se fosse o meu? Aí vocês iam estar aqui e nem iam lembrar do meu! Sossega, Zongo! Parabéns, Mongo e Drongo! Obrigado, Gegé! Mas cadê os presentes? A gente é criança! Não tem esse dinheiro soprando, Mongo! E o Drongo falou que não precisava! É! Não precisa! Só você está bom! E precisa sim! Feliz aniversário, Mongo e Drongo! Vocês não merecem! Mas trouxemos presentes! Ei! Ela fala isso porque vocês não se comportam em sala de aula! Mas a gente é anjinho e sala de aula! Anjinho de chifrinho! Só se for! Hehehe! Hehehe! E cadê o bolo, criançada? Que bolo? Chefe! Ih, chefe! Parece que deram um bolo, né, gente? Hehehe! Adulto fazendo piada entre eles é tão estranho! Eu vou comprar! Eu vou comprar! Ai, tomara que Mongo e Drongo gostem do bolo que eu fiz pra eles! Eu vou comprar bolo! Parabéns pra vocês! Meu papo querido! Você já tem muita idade! E o seu frango é a ferida! Jaca Torta! Aduide! Feliz aniversário, Mongo e Drongo! Deixe sua curtida de presente à Blubanauta! Aduide! Aduide!